Fala galera, Dejaí Benjamin aqui, retornando com as atividades do Tchandala Talk. Hoje eu tenho uma imensa honra de receber meu grande brother de longa data, desde a adolescência, a gente tem várias histórias legais aí, Beto. Grande Beto, seja bem-vindo ao Tchandala Talk, uma satisfação gigantesca de ter você aqui, finalmente a gente conseguiu realizar esse bate-papo, Beto seria um dos primeiros caras do Tchandala Talk, o Tchandala Talk vem antes da pandemia, vem bem antes dessa coisa do podcast e tal, o Tchandala Talk já existe bem antes disso, e Beto era um dos caras do início assim, que seria entrevistado para registrar as histórias do rock'n'roll, a nossa relação na amizade, as histórias que rolam aqui na Caju, então vamos do início. Eu queria mudar um pouco desse formato, eu não queria vir do início até o final, seria uma coisa mais sem uma linha de tempo, mas com ele é quase impossível ter que vir com uma linha de tempo. né, então vou fazer o seguinte, eu vou iniciar falando um pouco da minha história com o Beto, e aí a gente, tranquilo, vamos lá, deixa a história aí. História que não falta. História que não falta. Então é o seguinte, Beto, eu conheci Beto, eu morava no interior em Propriar, né, e aí vim para a Caju na adolescência, e vinha antes de vir morar aqui, eu vinha algumas vezes para assistir shows e tal, e eu tinha um fanzine, o Fábulo Desastre, e aí numa dessas, morava ali, minha avó morava ali no Ouro e Papatista, e Beto num conjunto tiradense que é do lado assim, bem colado. E numa dessas, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, né, e que é massa, a facilidade de hoje, e antes não tinha essa facilidade, mas acabava que, de certa forma, valorizava essas relações, essas buscas de música e tal. E aí, numa dessas, eu tinha assinatura da Rock Brigade, na época era a maior revista especializada em heavy metal da América Latina e tal, e lá, no final, tinha, acho que era Red Big Voice, né? A sessão de cartas. A sessão de cartas, eu acho que era Red Big Voice o nome da sessão de cartas. É, tinha uma coisa assim. Era, um nome assim, que aí não tinha essa coisa eletrônica, então era na carta na mão mesmo, assim. E aí, olhando, e a gente lia a revista de cabarrava, né, da carta até o último. Dissecava do começo ao fim. Dissecava a revista toda, como fazia também com os encartes de discos e tal. E aí, tinha lá, é, o, o, uma... Quero me corresponder com o Red Banger. Com o Red Banger, né? E aí, Beto tinha colocado lá, quero me corresponder com o Red Banger. Menos Grunge, né? Menos Grunge, que curtir a grunge, que curtir a grunge, que curtir a grunge, que curtir a grunge. Eu tava puto na época com o Red Banger. Isso, e era uma, uma, uma certa disputa, né? É. Porque o Grunge tava tomando conta do, 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 do lance do rock e tal. E aí, quando eu vim lá, Tiradentes, Rujo Tiradentes, Aracaju, Sergipe. Eu falei, cara, vizinho, cara, minha avó, assim. Aí, mandei uma carta pra ele e tal, papapá. E quando eu vim morar, de fato, em Aracaju, aí eu peguei o endereço dele e fui na casa dele. Pra ele desconhecer e tal. Velho, e de lá pra cá, foi uma amizade que perdurou esse tempo todo e a gente nunca perdeu contato. A gente se afasta por conta de questões de trabalho, familiares e tal, né? Normal. No dia a dia, na correria. Mas quando a gente se bate, essa é uma energia fantástica, né? Então, assim, iniciando, primeiro eu queria que você, a gente comentasse um pouco da sua lembrança, né? Eu falei da minha lembrança, da sua lembrança. Ah, claro. E aí, depois a gente parte pra outras histórias aí. Então, Beto, conta aí as suas lembranças desse primeiro contato que a gente teve, né? Cara, inicialmente, assim, demonstrar minha satisfação, né, cara? Estar com você aqui, de reencontrá-lo pessoalmente, que é muito, é sempre muito gratificante. E parabenizá-lo pela iniciativa de você abrir esse canal de comunicação pra relembrar histórias, cara, do nosso underground, da nossa... da cultura sergipana, até porque você teve contato não só com o pessoal do metal, do rock. Pô, eu lembro de Senna, eu lembro de... Outras pessoas, o pessoal do reggae também, né? O Lion, né? Que não é do metal, mas enfim, a cultura em si. Você abrir esse canal de comunicação, de lembrar histórias e relembrar histórias também, né? Deixar registrado, né? Exatamente. Então, assim, parabenizá-lo pela iniciativa, dizer que é muito bacana isso e estamos aí pra isso, né, cara? Pra prestigiar, pra assistir, pra indicar pra outras pessoas também. Com relação, cara, a esse episódio que você citou, da nossa amizade, foi, pô, isso aí foi, né, cara? É como você falou, não tinha... não existia comunicação eletrônica, virtual na época, então a gente tinha que... a nossa comunicação era via carta, via correspondência e tal, enfim. E eu lembro que quando eu joguei lá, né, e você respondeu, tinha uma galera na Rua Rio Grande do Sul, uns punks, que também eram novatos que foram morar ali. Ah, eu lembro, eu lembro, né? Um mocego, né? Tinha mocego, tinha mais uns dois caras lá que... Eu passei, esse cara tava ouvindo o Rato de Porão, acho que na época o lançamento do disco Brasil, Anarcofobia. Foi Anarcofobia. É, Anarcofobia, né? E aí, o que é que acontece? Eu fiquei ansioso de você vir pra casa e dizer, pô, eu conheci esse cara, o cara tem uns gostos do cara, só o pai diz, pô, o cara é fã do Creator, o meu God, o Wesley, o Creator, o Ironman e tal. E eu fiquei tão ansioso que eu, como eu tava sempre circulando ali, né, cara, naquela área, aí eu passei uma vez, os caras estavam lá bebendo, ouvindo um som, e eu, pô, passei assim, eu chamei o cara, né, cara? Será que é? Eu só vou aqui, brother. Cara, você é DJ aí, cara? Ele, hoje eu assim, ele não. Só não é DJ aí? Não, cara, só não. Pô, então, ah, beleza, cara. Mas você curte o som, eu gosto. Nossa, já tirou uma amizade ali, aí, tirou uma amizade com o mocego ali naquela hora, né? Não sei nem qual é o mocego que tá hoje. Enfim, mas, e a gente foi, acabou se conhecendo pessoalmente, foi estreitão dessa amizade, né, cara? E aí veio o Pidele também, a gente, eu lembro de coisas maravilhosas, a gente ir lá pro sindicato dos bancários, a gente ir lá pro... Sextas-feiras de cerveja, né? Fernando Coll, a casa do Pidele, tudo e aí. E de acompanhar todo o início da, né, o embrião da Tchandala, né, cara? Eu tava ali presente, assim. Inclusive, eu tava comentando, você foi o primeiro cara que eu comentei quando eu defini com o Pidele que a gente iria montar a Tchandala e aí eu lembro que a gente sentado na calçada de um brother, ali no Lourival Batista mesmo, eu falei, pô, Beto, a gente tá querendo montar uma banda, o nome Tchandala e tal. Aí você achou o nome massa e, pô, tá precisando de uma banda que represente... O metal aqui, o metal mesmo, e que tenha essa... Identificação com a gente, né, cara? Identificação, né? Essa proximidade com a gente, porque o que a gente tinha de metal na época aqui, vou citar o nome, lógico, mas era uma coisa meio afastada, era uma coisa mais, sei lá, pra Zona Sul, era uma galera que não tinha vínculo com a periferia, né, cara? E aí já pegando o gancho, aí veio a minha raiz do início do rock'n'roll, comecei curtindo a música punk, a música radical, justamente por essa questão... Da identificação do local. O punk era mais identificado com a periferia, com as letras, a temática, a indumentária punk, então a gente tinha mais proximidade com essa galera, né? Então, assim, pra chegar no... Não tinha banda de metal em Sergipe, pô, só tem uma banda de metal em Sergipe, né? Algumas fazem covers, né? Tinha o Trem Fantasma, depois uma ou outra banda tocava um cover de metal, mas era muito raro. E aí quando veio a proposta da Tia Zali, que eu tive a honra e o prazer de conhecer você, e assim, pô, que massa isso, cara, que legal, vamos ter uma outra opção de... Apesar de não ter cabelo grande, mas de bater cabeça, né? Tá lá, né? Enfim. Como era a cena na época, assim, os shows que rolavam, as bandas que tinham, que você citou aí o Trem Fantasma e outras bandas? Acho que o Sílvio tinha uma banda de... Uma das primeiras bandas de metal, que o Sílvio, acho que não durou muito tempo, o Sílvio da Carne Crua. Qual a sua lembrança dessa época? Cara, os shows que rolavam, quais os locais que rolavam? Deixa eu fazer um breve relato só da minha trajetória no rock'n'roll, na música, né? Lá em casa, meu pai e minha mãe sempre foram muito musicais. Não são músicas, mas eles sempre gostavam de ouvir música. São de raízes do interior e tal. Meu pai era carreteiro. Meu pai sempre tinha o toca-fita dele lá e meu pai gostava muito de viajar comigo, né? E aí, meu pai era um cara que ele... Até hoje, ele tá com 77 anos de idade e ele hoje... Teve se adaptar a essa tecnologia, aí ele... Só corta daqui. Eu lembrei. O seu pai é conhecido como gato, né? É, Zé do Gato. Zé do Gato. E aí, eu lembro como... Ele gostava de gata, né, cara? Mas ele botava Zé do Gato. Ele gosta de gata, né? Eu lembro que a gente tava na praça, assim, bebendo e tal. Aí passou pra ir na casa dele. Eu, Pidele, você... Eu acho que estranho, Juno. É, Ricardo. Ricardo, o gordinho. Ricardo. E aí tinha num muro, assim... Pra vereador. Pra vereador. É, fica sacaneado com ele. Isso é do gato. Ele ficou puto, além do meu molho. Ele ficou injuriado, meu pai. Ele ficou puto. Marraram na pôr. Ele sabe quem foi depois. Isso aí. Ele foi assim. Ô, filha da puta, você quer tirar um... Porque meu pai é assim. Aquele cara gaiata, né? O coroa gaiata. Mas quando tira com ele, ele fica meio... É, é. Quando a brincadeira, ele fica meio assim. Mas e daí? Então, e aí, cara? Eu viajava muito com meu pai, assim, de carreta. E naquela época eram as fitas cassetes piratas, né, velho? E meu pai, assim, todo o posto de combustível que ele parava... Eu, pô, saí Brasil afora com ele aí. E todo o posto que ele parava... Ele sempre comprava. Pena Branca e Chavantinho. Meu pai odeia. Não, meu pai odeia. Odeia, pra eu ter certeza. Essas duplas depois dos anos 80. A Zezé Camargo Luciano, Leandro Leonardo, não. Que na época chamava de breganejo. É, meu pai odeia isso aí. Meu pai é assim. Pena Branca e Chavantinho. Tinha um carreira e pardinho. Teodoro e Sampaio. Tonico e Tinoco. Irmãs Galvão. Aquela galera, né? E Portabela. Aqueles cantores, cara, que... Bicho, até hoje eu ouço. Que são caras maravilhosos. Que tem umas vozes fora do comum. Agnaldo Timóteo, Silvinho, Evaldo Braga. Entendeu, cara? Ferro do Mendes, Altemar Dutra. Então tem uma galera, Lúbia Lafayette. E ele sempre ouviu isso. E assim, lá em casa sempre teve, né? A Vitrolazinha, meu pai sempre... Eu lembro que meu pai... Saiu um disco de um cara que ele gostava. Ele disse, Beto, vai no centro comprar esse disco pra mim. Eu com 14 anos de idade saia sozinho, ia pro centro comprar esse disco. E aí tinha Mano Som, cara, ali na Rua Santa Rosa. Onde tem aquele monte de loja na esquina ali. Onde tem o daque de lotação ali. Hoje é um monte de camelô ali, né? É. De loja, sei lá. Era Mano Som. Aí tinha A Sugestiva. Tinha Curte Som na Rodoviária Velha. Um monte de loja. O Sandro não lembra de algum. Ele comprava umas coisas lá. Aí meu pai sempre... Saiu um disco novo de, sei lá, de... Altemar Dutra, vai lá comprar. Na Altemoto, eu ia lá comprar. Enfim. E eu viajava muito com ele, né, cara? Só que no meio dos discos de meu pai, sempre tinha essas coletâneas de novela, de filme. E aí eu comecei a me interessar, assim... O primeiro cara que eu me apaixonei, cara, e que eu amo até hoje, pra mim, ele é o concurso. É o cara que pra mim ninguém supera. É Raul Seixas, entendeu? Mas eu sou um cara apaixonado pela obra de Raul e por toda a temática que envolve Raul Seixas. E numa dessas coletâneas que meu pai ouvia em casa, né? Tinha lá a Guita, né, de Raul. E, pô, essa música é muito legal, né, e tal. E a gente ouvia também muito rádio, né, cara? Sempre foi... A época... O rádio e a televisão. Então você não tinha como conhecer, né, a música se não fosse por esses meios. E aí eu, porra... Ia escutando ali, e aí, pô, Raul, esse cara é legal, diferente, né? A letra é diferente do que canta, do popularesco. Era uma parada que falava em tempo já, né? Era diferente do eu te amo, do eu tô sofrendo, do eu vou morrer porque você vai me deixar. Não. Aí eu tipo, pô, esse cara é legal. E aí, cara, vem uma guinada radical na minha vida que foi... Em dois mil e... Em dois mil e dois mil, caralho, em 1986, eu fui surfar, cara. Tinha 17 anos e eu vou surfar, cara. Conheci a galera da minha área, vamos surfar, vamos. E junto com a galera do surf, que foi que veio a onda do rock'n'roll, né? Que no meio do surf, né, eu conheci, porra, U2, Midnight Oil, Midnight Oil, Pink Floyd, Ramones. Mas o reggae, que eu gosto de reggae, tem artistas que eu respeito pra caramba do reggae. E aí comecei a ver de uma forma diferente, assim. Mas eu surfe e me desiludiu, cara, porque... Não sei se você pegou essa época ainda, cara. Você não pegou porque quando você foi morar lá já tinha os terminais de integração de ônibus, né? Então, assim, antes tinha um... Tipo assim, botaram uma linha de ônibus do final de linha ali do Loival Batista, né? No começo da Rio Grande do Sul, pra praia, né? Pra Atalaia. Aí, 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 cara. No começo era massa. Eu era o primeiro passageiro ali, aí, com a minha prancha, né? Ia pra... Pô, mas pra voltar era um transtorno, cara. E era foda isso. Voltar os outros voltados, eu fiquei puto, eu vou largar o surf pra saber mais não. E aí, em 87, se não me engano, cara, houve um encerramento de um campeonato de surf na praia e tocaram umas bandas, Clóbulo Rochou, Fome Africana, né? Filhos da Crise, Carne Crua, condenados do falecido final do Caloteiro lá, né? Falecido do Faleiro, que até subia no palco lá com um skate, aquela coisa toda. Ficaram condenados a banda dele a fazer um oi, né? Um punk rock balanceado e tal, enfim. E a partir desse show, Dijair, foi que eu disse assim, cara, velho, é isso que eu quero, velho. O surf é, pô, é muito aburguezado, cara. Eu chegava na praia com um toco todo cheio de resina, remendado, aí os caras falavam que eu ficava com cinco planchas em cima, as gurias ficavam, pô, pô. Não, o surf não dá pra mim, cara, é pô. Então, aí eu comecei a despertar pra essa coisa. Como eu escutava muito rádio, né, cara, aí tinha um programa na FM Atalaia chamado Novas Tendências, em 87, isso. E aí, pô, esse programa, ele apresentava bandas que estavam surgindo no cenário independente nacional, né, cara? Eu conheci Violeta de Outono, eu conheci... E uma infinidade de bandas que não eram de metal, mas que me fizeram ter a curiosidade de ir lá buscar, de ouvir, né? Pô, Akira S e As Galotas Que Erraram, Viseadouk Moe, que era uma banda que fazia um som industrial. Já não é, né? Isso em 87, cara, imagina em 88. Uma banda de Santo André, se eu não me engano. Aí tinha outras bandas dos caras, Maria Angélica, aí os caras, não sei o que lá. Assim, era tudo baseado na cena inglesa, né? Só que, assim, pra mim, tudo é uma novidade. Então, o que fosse de hot, eu queria ouvir, cara. Eu queria gravar em cassete pra ter em casa. E aí, a partir disso, eu fui filtrando, né, cara? Fui filtrando até o dia que eu conheci o miserável do punk rock, né, cara? Do hardcore, assim, porra, é isso que eu quero, cara. É isso que eu gosto. É, um cara, um amigo meu lá do conjunto, né? Assim, a galera do meu bairro também teve muita influência na minha formação musical. Um cara chegou assim pra mim, Beto, escuta isso aqui, cara. Pô, ele me deu a fita do Sex Pistols, né, cara? Do Nevermind The Box, cara. Mesmo eu escutei aquilo ali, eu fiquei louco. Cara, que porra é isso? Que negócio é massa. Cara, é muito cru, direto, objetivo e tal. Aí já larguei as bandas de surf, né? E aí veio um outro colega também, né? Que depois entrou pro caminho do mal, né, cara? Foi pra Universal. Ele acabou me engano. Foi pro inferno, literalmente. Foi pro inferno, literalmente. Mas esse cara foi que me deu duas fitas cassete, assim, de presente. Numa fita tinha The Query, um disco ao vivo lá em concert. E na outra tinha o lançamento do ano, o Summer in Time, dia 26. Summer in Time. Cara, aquilo pra mim... Bicho, por isso que eu tenho Iron Maiden pra mim foi um choque de realidade, assim. Cara, eu lembro que você ouvia muito Iron Maiden na época. Bicho, o Iron foi pra mim assim, cara. Cara, anule tudo isso que você ouviu antes, ouça daqui a uns 20 anos, que você pode até, né, rever sua opinião. Mas isso aqui... Naquele momento foi o Iron Maiden, cara ali. Então assim, aí como eu viajava muito com meu pai, aí eu saía nessas viagens e parava pra comprar fitas pra ele, né? E aí você já fazia assim, pai, eu quero essa aqui, aí pô. E eu lembro que aí fez uma viagem uma vez pra o Rio Grande do Norte. Eu falo hoje que o meu disco preferido de todos os tempos no metal pra mim é o Seven Song do Iron. Ele pra mim é o preferido, entendeu? Não preterindo os outros, não, 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 tirando mérito nenhum, mas é porque eu acho que é pessoal. É uma identificação... Pessoal, exato. Uma relação de... Ele me juntou mais com meu pai, assim, meu pai viajava comigo, como era uma viagem longa... Ele acabou ouvindo também essa coisa. Então ele me levou pra ele não cochilar o volante, né, cara? Era uma viagem interessante dirigindo e ele me levava pra isso. E eu acabei botando essa fita, cara, e eu escutei e acho que isso trouxe a mensagem, imagina aqui, pra mostrar o lado do Rio Grande do Norte, né, cara? Enfim, e aí, pô, aí no meio da banda e desse meio em diante, cara, eu disse, pô, é isso que eu quero, cara. E o rock de Jair é... Você é um cara que tá no meio, você sabe que o rock é um estilo de vida que ele une as pessoas, cara, ele agrega, velho, ele agrega conhecimento, o cara que ouve rock, ele se interessa por literatura, por cinema, cara, por arte, e de tabela, todo lugar que você chegue, você conhece alguém. E naquela época, como não existia essa questão da rede social, a gente, as amizades eram feitas, pô, no aperto de mão, no bate-papo, pô, você gosta... Você via um cara com camisa de banda na rua, você nem timava o cara, velho. É, era. Pô, você curta o som, né, cara? Eu cansei de fazer isso. E fizeram comigo. E até hoje, né, eu acho que o rock, o heavy metal tem essa... Esse diferencial. Esse diferencial, você se identifica, você bate o olho no cara e você... Caramba, tem uma... Mas eu ouvi um... Um racha nessa questão quando os caras da calcinha, ele começaram a usar moicano, né? Eu disse, pô, aí fodeu tudo, né, cara? Os caras da calcinha, o cara saindo de forró de moicano, né, cara? E quebrando lá, fodeu com tudo. Mas enfim, né, nada contra o requer, mas falando com as estéticas ponte, né? E aí também a questão do cabeludo, pô, todo cabeludo é metal, né? Eu deixei meu cabelo crescer uma época, todo mundo me parava na rua assim, pô, cara, você curte metal? Às vezes eu tava com a camisa Helling, branca, sem nada, pô, eu curto, cara. Hoje não, é diferente, a abordagem é outra. Mas enfim, aí foi nessa vibe, cara, de conhecer pessoas até que veio o Costa e Silva. O Costa e Silva, ele representou pra galera... Era como se fosse um ponto de aglutinação, cara, de todo mundo da periferia. Porque enquanto existiu o Ateneo e os colégios particulares e o Tobias pra lá, o Costa e Silva era onde o pessoal do bairro América, do Paraíso, Bugio, sei lá, José Conradera Ujo, H. Menor Magalhães, e o pessoal do comércio que trabalhava o dia inteiro, ele estudava no Costa e Silva. E ali era uma gama, cara, de... O Costa e Silva, ele tem uma... Uma magia, velho. Uma magia, velho. Porque assim, a Ateneal nasceu no Costa e Silva, né? A gente conheceu lá, eu, Sandro, o Silvio, que foi um dos fundadores, o Pidele, estudou lá e acabou que eu fui estudar lá também, quando eu vim para o Aracaju. E o interessante é que as pessoas que se terminavam no nível médio, os caras saíam do colégio, só que estavam lá todas as noites na porta, batendo papo... Porque tem um treino na porta ali, um bacinho que a gente sempre se reunia, né? E a cavalo aqui, tipo, você ia para a escola... Perpetuava aquela família, né? E a cavalo lá, nos intervalos, ia para a frente, para ficar com a galera, e aí na hora de ir embora também, ficava batendo papo até tarde, à noite e tal, vira um ponto mesmo, assim. Então, justamente ali, assim, eu conheci uma galera imensa ali, o pessoal do Zó de Fotos, do Santo Antônio, do Siqueira, tem uma galera que tinha banda, que estava envolvida com alguma coisa ali. Então, umas histórias engraçadas, cara, assim, vou contar uma história engraçada para você, rapaz, só. No começo dos anos 90, no final dos 80, no começo dos 90, tinha aquele radicalismo punk e metal, né? E aquela autoafirmação, né? É, pronto, é. E eu lembro que aqui em Aracaju, eles tinham... Eu não sei se... Três skinheads, né, cara? Os caras nem sabiam em que contexto estavam inseridos, mas eles se autointitulavam... Skinhead. Preto, nordestino, sergipano, mas skinhead. Tudo bem, né, cara? A falta de informação faz isso. A falta de informação faz isso, a desinformação. Mas o objetivo era ser contra o roqueiro, o punk e o metal. Então, assim, aí tinham três caras aí que... Os caras malhavam pra caralho, pra pegar punk, pra ir pra show. Geralmente se davam mal, porque eram só três ou quatro e chegavam a galera... É, pra caralho. E aí, cara, teve um... Ali onde é o terminal do mercado, hoje, né? Não sei se você se recorda disso. Quando você chegou, acho que pegou ainda. Era um porto ali, na verdade, né? Era um porto que... Não era um porto pra tracar grandes navios, mas era um porto de escoamento de alguns produtos de algumas empresas que se realizavam da Petrobras. E tem algumas empresas ali dentro. E eu trabalhei numa empresa ali dentro, né, cara? Só que eu tava numa época, assim, isso foi de 1989. Eu acho que 90, 89, 90. Que eu andava assim, porra, camisa do Iron Maid. E eu fazia meus bottoms, eu criava meus bottoms. E eu, porra, camisa cheia de bottom, cara, e de metal, aquela... Aí uma vez já vai eu ali, cara. Sete e meia da manhã, já vai eu. Bicho, quando eu cruzo a esquina, ali onde hoje é o Padre Pedro, né? O restaurante. Cara, quando eu dobro a esquina, cara, dou de cara com esses três... E andava, parece que eles dormiam juntos, né, cara? É, mas galera, eu tô um lindo que eu viro, não. É. É, assim, eu lembro o nome de alguns, eu não vou citar, porque é o meu caso, mas... Parece que eles dormiam juntos, assim. Eu ando unidos que dormiam juntos. Aí eu, bicho, eu magrinho pra caralho, na Grisela. Quando eu dobro a esquina, cara, na menina de metal, achando que eu tô abafando. Me mudou de cara com esses sete e meia da manhã, velho. Agora que eu apanho. Caralho, porra, velho. Mas eles olharam assim, aí eu, né? Continuei caminhando, não parei, não vou ver que mal seja. Não vou encarar ninguém, cara. Parou os três, assim, cruzou os braços, velho, olha. Cruzaram os braços, assim. Olharam pra camisa, olharam pra mim. Continuaram apenas, eu vou quebrar um cara. Eu não consegui, você acabou de acordar. Eu sei que a perna fazia assim, né? Por quê? Por conta dos relatos de violência. Eu não consegui, cara, quando eles encontravam uns caras aí, sozinhos, né? Mas sempre faziam isso. Aí eu passei a pegar um pau, cara. Aí tinha muito disso, né, cara? Assim, dessa briga idiota, né? Outra vez eu tava... Tem um cara do Siqueira Campos, punk, radical, moicano, aquela coisa toda. E aí eu, um colega meu lá do meu bairro, também é uma galera que tem influência muito grande na minha formação musical, né? Vou até falar de um cara depois, o Oscar, que ele tá até com um problema de saúde sério. Mas, enfim. Aí eu... Beto, vamos na casa de um colega meu ali, cara? Vamos lá. Bora, beleza. Aí a gente foi na casa desse cara, né? Repare só. Era colega desse amigo meu, né? Lá do conjunto. Vamos lá. Chegou lá na casa do punk da época, era um dos caras mais radical, né? O cara, pô, radical pra caralho. Aí a gente chega lá no bicicleta, né, cara? Rua Amazonas, Siqueira Campos. Aí paramos lá e... Em Jesus da Bahia, na maior altura. Infinita raio aí. Fiquei na minha, né? Até que eu vinha também, né, cara? E hoje, até hoje, não tem problema, né? Mas assim, né? Mas na época, o que valia era... É, o radicalismo, né, cara? É a postura, né? E aí, o colega meu desceu, chamou lá o amigo dele, nada. Aí vem o cara. Aí vem o punk, que eu conhecia, né, cara? Aí o cara saiu aí, olhou pra mim aí. E aí, velho? E aí, velho? Beleza? E aí, o... Rapaz, cadê fulano? Tá aí, aí. Rapaz, ele saiu aí, cara, de bicicleta. Deu as costas e voltou. Ele chega já. E entrou. O punk radical. Foi de ligado. É. É, como esse amigo meu era, né? Amigo do irmão dele. Aí, bicho, foi coisa de cinco minutos. O cara chega. E aí, o que é esse cara? Aí. Porra, velho, esse bicho é foda. Eu já disse ele pra não ouvir som alto, assim, porque aqui do lado tem uma senhora que tá com problema de saúde. Aí, quem tá ouvindo? Não, você não. Não, é meu irmão que tá ouvindo, velho. Aí eu fiz. Eu chamei, quem? Fulano, velho? É. Aí eu disse, caralho. Os caras chegando. Um cara quer brigar com a galera do metal, porque ele escuta som pop. E tá ouvindo Jesus do Havaí, velho. Assim, era muito comum essa portura radical da época. Era o contexto da época. É, uma autoafirmação. Eu ia pra shows, cara. O que mais me indignou, no início, com essa galera do metal aqui em Aracaju, o que mais me deixava indignado é o seguinte. Você chega num show, tá lá. Independente de quem vai tocar, os carazinhos. Aí fica aquela moitinha de metaleiro. Os altos, um daqueles, não gostam. Os caras do... Ficava assim, é. De voice, né? Fazer avaliação. É. Mamãe hoje não me deu Nescau. Aí fica aquela coisa radical. Aí, porra, tá tocando a Carne Crua, tá tocando, sei lá, o Crovis Rochow, a Logorrea, a Manicômio, bandas da época. Tavam tocando lá o Filhos da Crise, né, velho? O Três Fantasas. O Três Fantasas tinha um cara, velho, que foi até do Filhos da Crise, acho que o Marcos Vinícius, guitarrista. Sim. Não sei onde ele tá hoje, assim, né? Na Marcos toca pra caramba. Até hoje ele toca e tal. Esse cara foi o primeiro cara que eu vi tocando covers do Iron Maiden, assim, cara, tocando pós-slave, tocando... Então, ele era o cara que impressionava na época, o Marcos, depois eu vou mandar esse link pra ele. É... Porque aí eu vi, o que me fez ser fã de metal aqui em Sergipe, foi ele, diga ele, viu, cara. Pô, velho, vou falar. O Marcos até hoje ele toca, ele é uma grande referência de guitarrista na época e até hoje, assim, um cara guitar hero, né, até hoje. Pé no chão, o cara madeira, assim. Eu acho que tem até entrevista com ele aqui, mas ele sempre foi uma excelente referência. Então, esse show que eu citei pra você, que eu vi na praia, nesse encerramento do campeonato de surf, justamente, eu não lembro se foi o Trêm Fantasma ou se... Eu acho que foi o Trêm Fantasma, que eles tocaram até covers do Iron Maiden, tocaram o Paul Slade, tocaram o Rhyme of the Ancient Mariner e tocaram Two Minutes to Midnight. E eu fiquei, o vocalista, era o cara que fazia só o papel, mas o guitarrista era foda. E eu lembro do nome, Marcos Vinicius, um cara, caralho, esse cara toca demais, tá entendendo dentro daquelas galopadas, né. Enfim, aí tinha muito isso, os caras iam pro show, velho. E aí que entra Pereira na história. Sim. A minha, não é idolatria jamais, como eu falei a você, mas o cara que mais me influenciou aqui em Sergipe foi Pereira, porque Pereira era o cara, como eu falei pra você, o cara que ele dava uma força a todo mundo, dava apoio, velho, assim. Podia estar tocando o cara com o microfone desse aqui, entendeu? Uma guitarra de criança, mas era rock and roll, ele tava no meio, dando uma força. Às vezes só ele ali, com aquela cabeleira enorme e tal, entendeu? Então é um cara que não influenciou muito, e eu tenho muitas histórias com o Pereira, assim. O Pereira é um dos caras que eu queria muito fazer entrevista, e ele fica me enrolando e tal. De repente você... O que vai fazer sou eu? Vai fazer agora. Tá intimado, viu, Pereira? Eu vou entrevistar você, porque eu sei do seu passado, cara. Seu passado cabeludo lhe condena, né. Eu tenho umas histórias de Pereira mesmo. É, o Pereira é muito massa. Ele é um cara... Até o dia a gente senta assim pra rir. É, já, ele... Lá na frente a gente conta. Ele é um cara muito... Pode perguntar e eu respondo. Então, se você quiser, eu continuo relatando algumas coisas. Teve um show, cara. Eu falei, Pereira, vamos lá. Pereira, ele morava pertinho da minha casa ali, né, e aí... Tinha uma época que a gente acampava muito, assim, pegava barraca, ia... Tudo que era festa interior, corrida de jegue de Itabi, vaquejado por sua folha, carnaval de pirambu, festa da laranja de bucum, é... Onde tinha festa a gente ia, o rock'n'roll tava lá, os punks e todo mundo tava lá. Cara, vamos pegar a mulher, o linguajar da época, né, vamos pegar a mulher, né. Mas, enfim, a gente ia se divertir também, ninguém namorasse, mas pelo menos bebia e revia a galera e tal. Era massa. Mesmo que, muitas vezes, o som não tinha nada a ver com o nosso, né, o estilo de vida. Mas a gente ia. E Pereira, teve uma época que Pereira... Pereira, foda. Essa eu vou falar, cara. Pereira, você disse, Beto, cara, tô precisando da sua ajuda, cara. Diga aí, velho. Porra, velho. Época de carnaval pra Pirambu, né. Ele disse, porra, bicho, eu vou escolar uma grana aí, vou fabricar loló pra gente vender lá em Pirambu, cara. Aí, cara, ele que é um irmão que é do exército, cara. O irmão dele é do exército, não tava servindo o exército na época, né, cara. Então, cara, aí tem essa vibe, assim, de Pereira, velho, tô trazendo a sua ajuda, cara. Porra, carnaval, a gente sempre ganha uma graninha e tal. Lá vai ir pra casa de Pereira, ajuda ele a fabricar loló pra vender no carnaval de Pirambu, né. Porra, foda. Não era contravenção, né, cara. Era um modo de ganhar dinheiro. Só que ele tinha um irmão que tava servindo o exército na época. O irmão dele parece que era sargento do exército, era cabo, sei lá. Pereira também. Aí, eu chamo de Pereira. É, pronto. Pereira, cabeludo e Pereira na moto. Cara, o cara implicava com ele pra caralho. Aí, eu cheguei lá uma vez, assim, cara, a Pereira tá aí. Aí, ele tá lá no fundo. Vai ajudar ele a... Vai ajudar ele a fabricar drogas. Fiquei caralho. Aí, depois, meu irmão, filha da puta. Mas, enfim, né, cara. Aí, fazia isso, tá. E, depois, meia munifácio do loló. Aí, me dava três, quatro, cinco. Ficava feliz pra caralho. Mas, era massa. E, pelo menos, teve um episódio de Pereira Massa, cara, que foi num... Eu sempre confundo essas coisas de fast core e fast rock. Eu sei que foi no Sol Nascente. Acho que foi em 90, cara. Quando enrolou o tiro, teve um negócio do... Não, não foi do tiro. Esse foi o seguinte, cara. A gente tava lá, todo mundo na frente do palco. A galera toda, bebendo, divertindo, banda pra caramba. Não, é que... A carne crua, cara. A carne crua subiu lá. Aí, todo mundo subindo pra da mocha. Na mocha em punk é massa. Mas, tava mocha, né? Você vê que era um cara muito, né, cara? Assim, muito voluntarioso, né? Venho. Ele era só pra dar o mocha. O palco alto pra caralho. Bicho, na hora que ele subiu. Êêêêê! Aí, tinha um monte de menina também que tava com a galera. Aí, teve uma confusão lá... Lá no Sol Nascente, no caso. Lá no final do 6 de ontem, as meninas foram comprar um lanche. Tem uns caras que tão batendo nas meninas lá no fundo, cara. Não falam que terem roubado as meninas, batendo nelas. Cara, aí... Brinca com as meninas, velho. Deu um monte. Esvaziou. A quadra de cimento, velho. A quadra de futebol do salão, de cimento. Velho, quando ele pulou, meu amigo, todo mundo tinha saído. Ele só protegeu o rosto. Estourou isso aqui dele, cara. Eita porra. Olha, o prato é o... Estourou isso aqui. Já veio todo no chão. Aí, ficou assim, sem entender nada. Cadê o povo, velho? Aí sai todo mundo pra rever essa confusão. E no final não foi nada demais. Foi só o Mocquendido que houve lá e tal. O Pereira, eu não vou nem comentar nesse... Nesse momento, eu não vou nem comentar. Diz é, cara. Não do Mocquendido, cara. Também tem essa aí. O Pidere já contou essa daí. É bom saber sua versão. Essa eu tava na hora. Essa eu quero saber sua versão. E até o... O Júnior Cementia também falou. Comentou, né? Comentou. Ele tava também, Júnior. Eu quero saber sua versão. De Pereira, teve um show em Tobias Barreto, com a Tchandala. Meu irmão, tem história do início, que o ônibus saiu daqui, do show e voltar. Outras histórias de Pereira, Pidere, foi uma noite muito engraçada. Mas eu vou deixar pra outra oportunidade. Mas me conte aí, com esse lance do Rock & Bica, né? Que foi de Zeca Cliffe. O Rock & Bica foi o Rock & Bica, e depois a gente vai partir pra outra história aí. Cara, o Rock & Bica foi um evento... Acho que... Acho que todo mundo já falou isso, assim. Tipo, um old stock de Sergipe, assim, né? Até pelo cenário em si, né? Porque tiveram várias bandas grandes, assim, na época e tal. Cara, deixa aí. Bicho, eu... Eu fui, na verdade... Apesar do metal, eu sou fã de metal pra caramba. Só que eu sou um cara muito eclético. Só que, bicho, tem uma banda punk que eu acho que... Ela é seminal, cara. Ela tem uma banda punk que eu acho que é o... Onde todo mundo se contorna, cara. Ao redor dela. Que é o cólera. Sim. Ou você não gosta, mas você respeita. Entendeu? O cólera... E eu fui pra ver o cólera. Não vou negar. Fui pra ver o cólera. Né? E essa era a programação, assim. Houve um Rock & Bica, dois anos antes, 90, houve um Rock & Bica. Até ia também, mas choveu pra caramba, eu não fui. Tocou até o BSBH de Brasília, se não me engano. Foi em 90. E nesse Rock & Bica, até um colega meu foi assim, Beto, foi foda pra você, Beto. Pô, me veio a criar uma ideia. Quem foi que organizou o Rock & Bica, assim? Ninguém sabe. Todo mundo falou do Rock & Bica. Foi uma galera da UFIS, do curso de História da UFIS na época, se eu não me engano. Entendeu? Se eu não me engano, foi um pessoal do curso de História da UFIS na época, né? Tem uma galera boa de conversar, né? É, sobre isso. Sobre reaver essa questão. Porque tem muita história, assim. Muita gente passou pelo Tchamalotó que sempre citou o Rock & Bica. Cara, eu até fico arrepiado, assim. Eu posso dizer pra você, porque eu tava lá, velho. Eu presenciei. Eu fui sexta-feira à noite e voltei domingo à noite. Com a mesma roupa. Aproveitou bem. Não, mas não foi nada programado, entendeu, gente? Então, assim, houve um Rock & Bica. Imagina a mãe do cara. Diga, cara do meu filho. Pronto, a minha mãe foi a seguinte. Pronto, a minha mãe foi a seguinte. Na época, eu era estagiário do Banese, na época, lá do CPD do dia. E eu saía nove da noite do Banese. Nesse dia eu saí oito. Aí fui pro Costa e Silva. Encontrei lá uns amigos lá e tal. Cara, vamos lá, vamos. Que o Rock & Roll, na verdade, ia rolar no sábado, né? Aí a gente foi na sexta já. A gente já foi na sexta. Eu com a roupa, calça, camisa e tudo de trabalho. Tem isso. Aí, velho, a gente sai. Naquela época só tinha telefone fixo. Não tinha meio de comunicação que não fosse esse. Então, então... É, direto que não fosse esse. Rápido e direto, é. Aí eu fui. Eu fui. E aí dormimos lá, viramos à noite bebendo e aquela coisa toda. Como o Festival de Arte, né, cara? E até três, quatro da manhã, pra mim tava massa, né, cara? E bebeu pra caramba, virou à noite e tal. Só que... Aí vem três e meia, quatro da manhã e você... Pô, e agora? Vou dormir e eu não tô com sono. Aí tem uma igreja lá, cara. Tem uma igreja, né, cara? Aí eu... Cara... A minha mente sempre foi muito... Eu sempre fui um cara muito inquieto, entendeu? E eu sempre fui um cara muito perspicaz, assim, com relação a algumas coisas, né? Eu disse, porra, velho. Eu vou pular o muro dessa porra e vou dormir. Ninguém vai me dizer que vou roubar a igreja, né, cara? Dessa porra, a igreja. Aí eu... Caralho, velho. Tava com uns amigos lá e a gente acabou pulando o muro da igreja. Vamos pular o muro? Vamos. Aí pulou o muro. Muro baixinho, baixinho, a gente pulou o muro. Cara, a gente pula em silêncio, né, cara? Pra não pensar... Como é uma festa, né? A cidade tá cheia, pode pensar que é ladrão, né, velho? Mas só que essa igreja era um pouco afastada, né? Então já não dava margem pra isso e também não tinha o que roubar, né, velho? Aí acabou pulando o muro aí, ficando na calçada ali no cantinho do muro, protegido da chuva. Caralho, dormi. Aí quando foi de manhã, velho, eu sei que... Sei lá, umas 5h30, 6h da manhã, velho, olha. Tipo assim, você dorme bêbado e duas horas depois alguém ali acorda. Você tá assim aí... Aí o cara vestido de... Bom dia, meus irmãos. Aí eu... Caralho de santo, cara, tô no céu. Morri, tô no céu. Aí o cara... Eu sempre fui um cara muito da satisfação. As pessoas sempre gostei disso, né, velho? Da satisfação. Aí eu preocupado. Caramba, eu se parei, me perguntando. Não, eu não sou padre, eu sou satisfitão. Eu trabalho... O cara, irmão, eu sou de Aracaju. A gente é de Aracaju, veio pra cá e... Enfim, aí eu contei a história toda pra ele e ele disse assim... Vocês tão com fome? Muita fome! Cara, ele veio, trouxe lá um banquete. Trouxe pães, trouxe café com leite, cara. Aí ele trouxe banana, maçã, um monte de coisa. Mas assim... Cara, que massa isso! Que homem santo! Rapaz, eu já tenho de dormir nessa próxima noite! Eu já tenho de dormir na próxima noite. E aí, cara... Só que aí... Pô, o sol raiou, aí 7h30, 8h da manhã... E agora eu vou fazer o quê, velho? O dia todo. Se pra casa eu não vou, né? Não tenho como voltar, né, velho? Porra, aí é foda. Enfim... E eu preocupado com a minha mãe, né? Com o meu pai e tal. Aí... Vamos pela cidade. Aí você sai pela cidade, aí você começa a encontrar mesmo de gente conhecida. Aí... Gente conhecida oferece o quê? Cerveja! Comida é nada, velho, velho. É, cara, tá aqui, tá massa. Aí toma, sei lá, come um amendoim, come um negócio. E o dia foi passando. Velho, quando foi... É antigamente assim, você tinha um vizinho rico que tinha telefone em casa, né? Aí você ligava pra ele pra dizer, ó, avise que eu... Não, eu chamo minha mãe pra falar. Eu tô bem, tô vivo. Aí eu lembrei, pô, tem um vizinho lá. Aí liguei, mãe, tô aqui, não sei o quê. Não, mamãe tá... A minha mãe tá injuriada com você. Ela viu você sabe onde aqui na televisão, no jornal. Porque passou assim, né? Flestes ao vivo do Festival de Águia. Aí vai rolar um festival de rock aqui, né? Na Bica e tal. E os roqueiros tão chegando e eu lá. Aí... Aí... Minha mãe, ô, Márvila, vê se ali é Beto. É Beto ali, é... Mamãe tá boazinha com você ali. Ela já sabe que eu tô vivo então aí. Continua, né, cara? A sua mãe também, mas... É. Continuamos e tal. E aí... Aí foi o que rolou realmente no sábado o Rock em Bica de verdade. Como eu falei, eu fui pra ver o cólera. Só que, assim, cara... Surpresa... Eu sempre fui um cara muito eclépico, assim. Eu nunca me prendi a... Ah, eu sou Red Banger. Eu sou punk, não. Cara... O Silvio fala uma coisa muito interessante. Assim, velho, eu sou roqueiro. Sou roqueiro e acabou, pô. Eu disse, porra, eu gosto de rock, velho. Rock pra mim é tudo. Rock pra mim é blues, é jazz, certo? É funk, James Brown, entendeu? É... É... Coing the Gang, entendeu? Pra mim... Rock é tudo isso aí. É Pink Floyd, é... É Cannibal Corpse. Rock pra mim é isso. Então, assim, eu nunca me prendi a rótulo. E fui pra ver o cólera e de repente, velho, começam os shows. Cara, quem tá lá? Pereira. Pereira é o cara... E tocou... Cara, tocou uma banda. Nessa vibe, início dos anos 90, o festival foi em 92. E aí tinha essa coisa do ministro e do Nine Inch Nails, as bandas de... O rótulo industrial, o God of Lester. É... E aí, tocou uma banda de Salvador chamada Meio Homem. Ah, eu lembro. O Pidelli... Assim, lembro que o Pidelli comentou. Cara, essa banda foi a que mais chocou a galera. Era um tunel que batia. Era um... Era um... Era um menino, dois caras só. E aí tinha tunéis, baldes... Esses baldes brancos de coisa... Tá aqui, telha. Os caras... Os caras... Os caras fazendo som em tudo. Uma guitarra estridente pra caralho. E o cara declamando coisas do estilo Jim Morrison. Entendeu? Coisas tipo aquele... O cara do Misfs, o Glenn Danzig, né? O cara declamando coisa com aquela voz... Poética. E a pancadaria comendo... Pra quem não entende, parecia um som... Gutural. Uma coisa que não... Entendeu? Cacofônico. Mas não era. Era uma coisa assim... Tinha lógica. Era a proposta dos caras. Bicho. E o engraçado é que... Só Pereira na frente do palco. Só ele. Mais ninguém. Aí tá aquele cabeludo. Ele sempre olhou com a camisa por dentro, né? O cinto de... Cheio de taxinha, né, cara? Ele lá, né? Bum... Bum... Na batida do cara. No tunel. Bum... E ele... Pô... E daí era assim... Pô, Pereira tá louco. Mas não era, né, cara? Foi uma banda que chamou a atenção. Tinha outras... Treblinka. Era uma banda que fazia um... Treblinka é um campo de concentração na... 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 Treblinka. Eu sempre ouvi falar. E tive a oportunidade de assistir no... É... Como é, Verde? Tem um festival ali na... Lá, Salvador? Não, aqui. Aqui. Foi Treblinka, Desvio Padrão, Hemisférios... Capital Inicial. É. Eu fui... É, eu lembro. Foi um... É um festival na... Ponta de Mar. Ponta de Mar. Esse jogo eu tava. Ponta de Mar. Eu tava. Isso eu tava. Biquíni Camadão. Acho que eu tinha 14 de áudio. Eu tinha 14 de áudio. Eu tinha 14 de áudio. Então, aí... A camisa do Viper, ele tinha pintado. A camisa do Viper. Isso aí foi em 91. Você acredita, velho? Isso aí? É. 91, não. 93, eu acho. Foi depois do Rock in Bica, né? Foi. Foi depois do Rock in Bica. Enfim. Aí... Só que pra minha surpresa, cara... Teve o Inocence, foi um show chato pra caralho. Aí, porra, carne crua, câmbio negro... Ataque Epilético de Minas. Show do caralho. Isso é um grande. Mas aí um amigo meu lá do Conjunto, o Austin, né? O Austin é um cara maravilhoso. Esse cara que eu falei que tá até meio aduentado agora. O Austin levou um gravador, mesmo de fita cassete, velho, em 90 minutos, pra gravar tudo. E ele gravou tudo, velho. Porra, que massa, velho. Só que você perdeu no tempo, né? Os áudios, né? E aí a minha maior surpresa foi o Hestlers, cara, de Brasília, velho. Sim, porra. Eu tenho uma história com o Hestlers. Cara, quando essa banda subiu ao palco, eu disse... Pô, que... Velho. Foi um momento que me marcaram, né? Assim, o meio homem. Mais um link que eu vou mandar pra Gustavo, da Hestlers. Cara, o Hestlers, tava lá, viu, cara. Vi o show de vocês, puta show do caralho. E foi a banda que mais me chamou a atenção. Eu fui pra ver o Cólera e a Red Hunter. Mas essa banda, eu disse assim, cara, como eu gostava de Trash Metal pra caramba. Pô, que show do caralho desses caras. Uma pegada violenta. Tanto é que eu tenho um CD até hoje, né? Tenho um CD de vocês, cara. Eu também, também. Então, velho. E aí, outro momento que me chamou a atenção foi que o Cólera tocou 5 e meia da manhã, velho. O Diamant Sendo. O Diamant Sendo, quer dizer, todo mundo morgado ou quase ninguém. E quando o Cólera começou a tocar, velho, os caras da Red Hunter, velho. Metal, velho. Death Metal. Velho, os caras da banda vieram pra frente do palco, polgar pro Cólera. Bicho, eu achei que não ia ficar arrepiado, cara. Aquilo ia ser assim, pô. Isso é um... E na época, era essa divergência, né? Então, é como se fosse uma quebra de paradigma naquele momento, assim, uma quebra de um elo mau que existia. Não existe esse elo, vamos quebrar, cara. Que massa. Somos todos underground, estamos lutando pela mesma causa. E quando os caras da Red Hunter ficaram lá, pô, polo, eu fiquei assim, cara, fiquei chapado. Os caras, que coisa massa, velho do caralho. Porra, massa. Aí veio um episódio engraçado que, assim, um pouco antes, né, tinha o palco e tinha uns chalés, assim, tal, e corredor, e lá no fundão tinha um capo, uma escampada lá, que é onde os agentes da lei, né, os agentes da lei, né, que são pagos pra nos proteger, que estavam nos, né, massacrando lá, como sempre, né, os caras estavam entrando com a galera, pegou, ah, tô fumando maconha, levava pra lá pra bater, e nisso, cara, chegou um momento que eu tava esperando o show do Ressler, né, do Collier, tava meio um pouco cansado aí, deu uma cochilada, né, cara, e os amigos, assim, numa calçadinha pequena, assim, né, e é onde eles passavam, arrastando a galera pra bater lá no fundo, velho. Aí, eu tô aqui, cara, eu, né, cara, mas eu, assim, mais gordo do que quem, deixa eu ver, assim, Olivia Paletti, um pouquinho, né, mais gordo um pouquinho, assim, eu tô aqui de costas, eu acho que um fogo, caramba, velho, aí os caras, e tu, dois caras da PM com um cara, para, filha da puta, sai da frente, bicho, eu viajei, achei que era comigo, eu digo, filha da puta, é você, vai se arrombar, meu irmão. Cara, minha mãe já me viu na TV, rapaz, você tá maluco? Velho, o cara que tava comigo, assim, um gordo que tava comigo, e o outro lá, levantou a cabeça, assim, levantou, aí, eu só senti o, aí, cutucado aqui, tuf, como é, rapaz, aí eu, mesmo, o ensinador, tuco, aí eu, olha, eu tô muito, cara, os caras da choque, como é, aí, rapaz, levanta aí, vai, aí, pra minha maior sorte ainda, né, cara, vem, outro cara de lá, né, aí, aí, desculpa, desculpa, aí, o que, rapaz, se eu folgado, aí, quando o cara ia fazer assim, o cara vinha lá pra cá e fez, Beto, aí, um cara que tinha estudado comigo, aí, o Castilva de novo, tá, né, o Castilva me salvando, aí, Beto, você, assim, pô, o cara, não, o cara ofendiu o cara sem querer, aí, foi mal, tô aqui descansando, ele entrou aí, eu pensei que era comigo, aí, o cara, você conhece esse cara, rapaz, maconheiro, safado, roqueiro, safado, maconheiro, escurramando, não, rapaz, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, liberou o cara lá, liberou, né, Betão, você tá nessa, você tá nessa, você tá nessa, aí, você tô, cara, é uma festa, é um festival de arte, assim, mas beleza, vai, 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 é conceito, até eu enrolo, imagina, que onda do caralho, assim, são muitas histórias de, 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 eu queria, eu queria apontar duas coisas aqui, uma da Hestlers, que na época, até hoje eu tenho contato com o Gustavo, Gustavo Rosa, que foi vocalista e guitarrista na época, a Hestlers, eu conheci o garotão, que eu fazia em Fábios de Desastre, e fazia contato com ele, e depois eles lançaram o disco, e mandaram um material pra caramba pra mim, na época, eu lembro, lembro disso, né, e eles fizeram um show no Cotenguiba, no Cotenguiba, e aí foi mais, esse show eu não fui, então conheci o cara que eu tocava carta e tal, e tocava e tal, e hoje ele toca, acho que ele toca baixo na Totem, que é uma banda de Brasília, que eles são do Brasília, o guitarrista, acho que é Marcelo Linhos, ele é produtor do Melhores do Mundo, alguma coisa assim, e eu tenho contato também, uns caras massas, e marcou muito assim na época, esse show pareceu mais e marcou assim, agora, cara, é, uma outra banda também que me chamou muita atenção aqui, foi o Cy Christ, do Espírito Santo, não sei se você foi pra esse show no Cotenguiba, se eu não me engano, não, eu assisti em outro momento, não lembro agora, cara, foi um show, porra, porque assim, como eu falei, eu sou muito fã de Trash Metal, né, cara, e esse, esse show, esse, porra, e a gente que tava naquela vibe na época dos anos 90, assim, do Araiz e do Creus Edith, toda banda que vinha fazendo um vocal nesse estilo, a gente ficava assim, pô, que massa, não é que fosse cópia, mas assim, que tivesse uma influência direta no vocal de Max, né, e eu lembro até do Cris, o Cris não teve aqui, é, o Cris tocou no, no Cozagão, se eu não me engano, não foi? Não, no, 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 acho que foi no Clube do Vasco, acho que foi nas vezes, foi no Vasco, assim, eles estavam lançando até, acho que foi o terceiro disco, se eu não me engano. Não, no início dos anos 90, pô, acho que era demo, talvez, não, não lembro, o Cris eu não lembro, o Cris, no iníciozão da carreira, Andinho, de Irmão do Cacareco, que organizou, ele trouxe, eu lembro do... Não, ele já tinha lançado o Black Force Domei, já tinha lançado o primeiro, né, se eu não me engano, foi o primeiro lançamento desse disco, que foi isso, assim, não tinha, não tinha essa referência toda de hoje, né, do Cris, mas eu lembro que eles tocaram aqui, no iniciozão mesmo, assim. Agora, só frisando um pouco dessa coisa, eu falei pra você que tinha começado, né, cara, o que mais me motivou, me incentivou, né, foi o punk, o hardcore, é, só voltando um pouco pra mostrar a minha desilusão com esse universo, cara. Eu tinha largado o surf por conta da desilusão do, pô, o surfista é suburbano, cara, vou pegar a buzul, não quero mais saber. Aí eu, porra, entrei no movimento punk, vou lá, cara, comecei a andar com os carros, ir pra show e tudo. Cara, aí eu, porra, comecei a, tudo que era, que era banda de punk rock, porra, ataque sonoro, aquelas coletanas todas aí, aí grinders, é, é, galo de esposa, escola, raça de porão, tudo que é piscosa, fogo cruzado, tudo que via eu gravava, aí, porra, gostava achava demais. Até hoje eu sou fã dessa temática punk, né, e eu achava que eu, porra, eu posso ser punk, cara. Cara, até que um dia a gente foi pra um show, cara, não lembro, não lembro, acho que foi um show que até que nem rolou, era um show que ia rolar, velho, se eu não me engano no, no Constância, não foi o do Rato, não, foi um, um show que ia rolar plebe rude e carne crua e o juizade menor proibiu, acho que foi 87 isso, cara, o juizade menor proibiu, não podia entrar na menor de idade, apesar de eu já ter a idade, né, eu disse, como não vai rolar no show, eu não vou pagar, aí, eles falavam lá, lá, lá сами juiz e o punk, aí, tem uns caras, cara, do bairro que eu morava lá, César Cicatriz, aí, Kito, uma galera, todo mundo punk lá e, vou mostrar minha desilusão com o punk, aí, vamos lá aí, aí que vinha a pele, cara, saindo lá do Batistão, aí vinha a pele. Na época, cara, na época ali, na época tinha uma, a única, a única lanchonete atraente que vestia em Anacaju, era o Freds. O Freds era ali pro próximo... O Freds que teve o Hashtag, ficou o Freds e o Mags. É, pronto. O Freds era na rua do quartel da PM. Tinha um quartel da PM aqui, aí o Freds era aqui um pouco antes. E a gente vem do show, já mais de meia-noite, os punks tudo injuriados. E eu venho no meio desses caras. Sinto cheio de taxinha, coturno, gandola, achando que era punk. Vamos no Freds, vamos comer no Freds. Pô, massa. Tipo, eu tava com 20 contos, dá pra comer um hambúrguer. Só que, cara, chega no Freds, como era a única lanchonete daquela época, né, burguesa, né, no centro. Cheio de casalzinhos, né, bonitos, assim, burguês, como é que... Os caras entraram, aquela turba de punk entrou no Freds, velho. Os caras foram pra lixeira, velho, catar a comida do Freds, velho. Uma lixeira desse tamanho imenso que tem assim. Não, pô, aí também é punk, velho. Aí, é, mas eu não... Como eu venha no pelotão de trás, eu nem entrei, velho. Quando eu vi aquilo ali, os caras... Nem tanto, nem tão pouco, né. E a galera que tava na lanchonete chocada, assim, ó. Porque, velho, não são mendigos, né. É, não são, pô. Os caras não tão com fome, né, velho. Não são mendigos. Querem chocar, né. Querem chocar, né. Só que eu não quis chocar, não, cara. Eu vou pra cá. Eu achei aquilo assim... Cara, a partir de hoje, não tem mais nada a ver com punk, não, cara. Pelo menos assim, esteticamente, eu não tenho mais nada a ver com punk, não. A partir desse dia, eu disse, não, velho. Não quero ser punk, vai, não. Se punk é isso aí, pô, que porra é essa, né. Chocar, sem necessidade, velho. Pô, você passar por... É um lixo humano, cara. Amontoada, não. Não quero não, cara. Enfim, né. Mas é isso. Ô, Beto, eu lembro, e a gente tinha comentado um pouco antes aqui, na época do... Lourival Batista, que eu morava no Lourival, e o Samanato Tiradentes, e tinha um embrião de banda que nunca se tornou banda, e veio bem antes do Mamonas Assassins, né. É, cara, porra... É, Los Poliglottos. É, Beto. Nós não tivemos, assim, a perspicácia, assim, a ânsia, né, de se tornar uma banda de pop stars, né, cara. A gente foi muito... A gente ficou com medo do nosso potencial, acabou. Mas eu lembro que tinha até umas temáticas bem parecidas, bem antes, bem antes do Mamonas e tal. E aí, contem um pouco, assim, dessa brincadeira, na verdade, que era uma brincadeira de um embrião de banda. Então, na verdade, o foco foi quando... Em 94, houve aquele boom de... Ah, o novo rock nacional, né. Rapa, Charlie Brown Jr., Chico Sainz e os Raimundes, né. E aí a gente se identificou com a pornografia do Raimundes, aquela... Pornografia daquela coisa descompromissada, né, tal. Então, o Mamonas estourou depois, né. E a gente sempre se reunia na casa de um amigo nosso, Lourival, né, e o Sandro, né, e... É. Ricardinho lá. O Sandro fazia o baixo no violão. É. E a gente inventou, vamos tirar uma onda, vamos brincar, velho, vamos inventar qualquer coisa aqui, né, cara. E aí... Fernandinho no sofá. Pegava, batendo no sofá, blb, 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 blb. E o sofá tem uns cabines, né. É. Uma mala, tem uma mala do pai dele de couro. Uma mala de couro, um braço no sofá, é. Ele fazia... Ele dava um bicho... blb, 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 blb. Ó, dá uma... É. Massa demais. É, depois João Gordo fez um som... Uma furadeira com líquido de cabelo e tal, né. É, eu lembro. A impressão também disso. Mas, enfim. Sandro todo virtuoso, né, cara. Fazia baixo, blb, 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 blb. Daqui a pouco saia do... Eu sou o Álvaro, caramba, mais. Beto canta, cara. Pô, Beto vai cantar. Mas assim, depois de oito, dez cervejas, né, cara? Todo mundo vira cantando radical, né? Só que a gente foi naquela onda do brincando, assim, né, cara? Vamos fazer umas doideiras aí. E o Fernandinho gravou, né? Num cassete lá. Ficou bem tocado, assim. O instrumento não fazia isso. Ficou bem tocado e tal. E, assim, era uma questão de ajuste, assim, de você ir fazendo e ensaiando, né? Colocando o vocal no tempo certo. É sério? Pronto, é isso, velho. Rolaria, rolaria, sim. Vai ser questão da mais recurso, né, cara? Tecnológico pra você levar adiante esse projeto. Mas, assim, não ouve. Foi mais uma questão de brincadeira, porque, né? Pô, eu tomar uma cervejinha, Sandro fica, olha, vamos lá, cara, vamos aí. Sandro sempre incentivou pra caramba também. E o Fernandinho, que era tímido pra caramba, né? Acabou indo na onda, né? Vamos fazer aí e tal. E o Ponto aqui gravou, né? Ficou algumas coisas. E eu fico até assim. Será que o Fernandinho tem isso? Não tem mais nada, né? Cara, eu perguntei ao irmão dele se ele... Beto, ele deve ter em algum lugar. Eu não sei se na mudança se perdeu, mas ele deve ter, cara. Que é assim, é um documento de história. Ele é massa, né? Eu até fiquei grato, assim, fiquei... Aí, Sandro falou alguma coisa ali. O nome Lócio Poliglota, quem tem sugeriu foi a irmã de Fernandinho. A irmã de Fernandinho, que eu... Ela achou... O Lócio Poliglota, cara. Ela achou tão... Embaraçoso o negócio. Cara, vocês não estão falando a mesma língua. Então, foi o seguinte, vamos lá. Mas foi bacana, foi legal. Eu até fiquei surpreso, Sandro, citar isso como um início, né? Um incentivo pra ele, né? Iniciar, tocar e tudo, né? E hoje é um cara que, porra, músculo, né, cara? Reconceituado no seu instrumento. Pô, bárbaro. É, eu sou fã de Sandro pra caramba. O Sandro é fã. Todo sábado eu saia de casa, pegava um violão e descia de pé. Pra seguir a flor da batista, pra gente ensaiar. Pra fazer o baixo no violão. É, cara, era massa. Assim, eu acho que é como... É como toda banda começa numa brincadeira, numa coisa assim, descompromissada. De repente, o cara percebe que tem um potencial e leva a sério. E, assim, eu acho que foi mais por causa de mim, né? Porque eles não bebiam. Só eu bebia. Assim, pô, quando eu aprendi de vergonha, tem compromisso. Né, o Sandro não bebia. É, o Sandro não bebia, não. Nem ele, nem o Ricardo. Estava no Brasil, dia de sexta-feira, não bebia, não. E eu lembro até o motivo de Sandro começar a beber. Porque foi assim, eu vou contar uma pausa agora na chave de Sandro. Foi, foi. Então, assim, a gente estudava no Costa Silva. Um momento de lação. A gente estudava no Costa Silva. Eu não lembro se a gente já estava em Costa Silva, eu não lembro mais. Se estava, se estava bem no início. A gente estudava no Costa Silva. E o Sandro não bebia. Na sexta-feira a gente saía, aí comprávamos cerveja. E Sandro tomava duas malzebias. Duas. E não bebia mais. Era o limite pra ele. Acabava. Compre mais uma. Não. A gente ficava até tarde bebendo. E Sandro só tomava aquelas duas e pronto. Algum tempo depois, Sandro teve, Sandro teve pedra no vinho. E aí foi internado. Porque não bebe, tá vendo? Cerveja, né? Então, eu fui na casa de Sandro. Eu fui na casa de Sandro e falei, cara de Sandro, não, tá no hospital, não sei o que, não sei o que, a gente foi lá, preocupado, num hospital cirurgia. E aí, quando chegou lá, sei lá, um salve da tarde, o Sandro com as paradas aqui, lá. E a culpa foi do médico. O médico disse, você bebe comigo. Você bebe cerveja, bebo. Iniciativa seu amigo, cara. Cumpirelli, você bebe cerveja, já lhe bebo. Sério, tá vendo aí? Não bebe cerveja, fica com pedra no vinho. Pra que ele disse isso, velho? Pra que ele disse isso? Sandro sai de lá já com cerveja. Aí, rapa, para a Sandro era foda. Aí eu vi a balada, coragem do menino antes, assim, porra, agora, 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 cara, ninguém me interna mais. E aí, irmão, a pedra foi embora. E aí, só até hoje eu não sei ver, né? Jamais. A culpa é do médico, nem sei que médico fosse. Agora, falando, gente, sobre aquela questão do, do, não é idolatria, cara, mas, assim, você, ah, eu sou amigo do Dejaí e da Tiandala, velho. Pô, não, cara, eu sou amigo do Dejaí. A Tiandala veio depois, é um, entendeu? Então, assim, inclusive, eu acompanhei toda essa história aí. Aí, cara, porra, eu conversando com o Silvio recentemente, que o Silvio é um cara que, assim, eu acho que você e o Silvio são dois caras, assim, que tem mais alguém aqui, tem, né? Mas você e o Silvio são uns caras que são, com exceção, vocês podem ser considerados a parte desse processo todo por conta da humildade, entendeu, velho? Eu lembro que você tocou baixo na carne crua. E você pode fazer, é, esse bicho tocando baixo, batendo cabeça, é, 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 é. Eu ia pra show, Dejaí tocando, Dejaí tá lá, né? Aí, Dejaí tocando baixo, e, então... E eu fazia usar meio Iron Man, e tal, né? Um cachorro pra mim fez... Ah, velho, aí reclamando, tá, o cara batendo cabelo... Eu sou velho, primeiro, primeiro o cara tem cabelo grande, e segundo, e segundo, o cara sabe tocar, velho. Apesar que eu estudei com o Marlon, não consigo, o Marlon Bolinha? Sim. Estudei com o Marlon, Marlon, né? A raiz do cara, né, da carne crua, Marlon. Eu sou velho, são escolas, cara, são influências, né? Então, bom, se Silvio chamou você naquele momento de 96, que era um momento de quê? Era um momento em que os sons estavam se misturando, cara, entendeu? Isso. As bandas estavam procurando se inovar, pra, 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 pra... Tudo lá vive, pra ser viva nos escravos. A carne crua já tinha colocado elementos mais regionais, né? Então, exatamente isso. Entendeu, velho? Então, assim, eu disse, cara, eu sempre fui um cara, eu sempre me considerei um cara à frente do meu tempo, por conta disso, Jair. À frente do meu tempo. Eu nunca aceitei, velho, você chegar assim, ah, eu sou punk, só escuto música punk. Não, você tá mentindo, você escuta em casa até a cheia rocha. Então, assim, cara, não precisa se radicalizar, velho, entendeu? Então, assim, cara, quando eu vi, velho, pronto, vou até falar um episódio engraçado. O maior sonho da minha vida, velho, o maior sonho da minha vida, era assim, um show da Dóção Atlântica. Porra, velho. Puta que pariu, velho. Eu lembro disso, velho. Puta que pariu. O meu sonho era ver a Dóção Atlântica, velho. Pô, essa história rolou aqui em algum chão da Natal. Cara, eu não queria ver o Sepultura, eu não queria ver o Overdose, eu não queria ver o Rato Porão. Eu acho que eu vi o Rato, né, duas vezes aqui. Eu queria ver... Eu nem sei, eu acho que eu contei isso pra Carlos Lopes, pô. Num bate-papo. Cara, eu acho que você comentou alguma coisa no chat. E eu conversei com ele sobre isso. Cara, o meu sonho era ver a Dóção Atlântica, entendeu? Eu tinha um embate com a galera aqui na época. Repare só, é por isso que eu falo que assim, não é sendo melhor do que ninguém, nem se considerando. Eu sempre me achei um cara à frente das coisas. Eu nunca fui radical, velho. Então assim, mesmo quando o Sepultura estourou com o Benife, com o Arise, eu sempre gostei mais da Dóção. Eu sempre achei a Dóção Atlântica. E a Dóção foi referência pra Max, né, né? Eu sempre achei a Dóção mais brasileira. Eu sempre achei a Dóção Atlântica mais sincera do que ela fazia. Eu amo a Sepultura com o Max. Sou apaixonado, cara. Mas o Max e o Igor estavam buscando o mercado externo. Estavam buscando o Esclalato, velho. Ganhar dinheiro. Entendeu? O Carlos Wanderl estava também. O Carlos Lopes estava também, cara. O Carlos estava também. Só que sem sair da trilha dele. Pô, sabe que eu também não posso, né, cara? Alcançar um, sei lá, ter um ganho financeiro, ser uma banda reconhecida. Fazendo o que eu... Com sinceridade. Então, eu achava isso. Então, eu sempre discutia com a galera que eu achava... Rapaz, pra mim, o Dóção é o melhor do que eu sempre pude. Eu sempre achei, cara. Tá aqui, nada... Pronto. Aí tem essa embate. Enfim, né? Quem nunca chegou a lugar nenhum, nem vai chegar. É comum, né? Dá a Dereck e Max. Pra mim, enfim, deixa pra lá. E aí, cara, o meu sonho era... Ah, Dóção Atlântica. Dóção vem tocar em Aracaju. Cara, eu não acredito. Na boate... Na boate, tio Zé, velho. Aí vai ter disco... Como é? Disco, a capa urlada, né? DJ, entendeu? E eu lembro que teve a Warlord Abril. É, Warlord Abril. E teve também uma banda que parecia muito Motorhead, assim, na época. Era o... Eu não lembro agora o nome da banda. Era de Fora. Não, era de Fora. Não lembro, cara. Eu tenho um cartaz. Era uma banda de Fora, é. Eu tenho um cartaz. Ah, que massa. Eu não lembro. Eu sei que é Warlord Abril, é. Se eu vou chegar depois, né? Eu vou chegar bem na hora do show da Cardi Clou, porque... Por questão de fã, né, cara? Sim, sabe como é? Eu nunca vi a Dorsal, né? Eu nunca vi a Dorsal. Então, cara, aí o meu maior sonho, cara, era... Porra, a Dorsal Atlântica, cara. Eu vou ver a Dorsal ao vivo, cara. Só que aí... Só que aí vem consequência de um fã, né, velho? Comecei a beber, cara. Colgado. Comecei a beber nove horas da manhã. Aí, porra, bebi pra caralho. A Dorsal, a Dorsal. O ingresso na mão. Beleza. E aí, DJ, vamos pra lá. Chega na porta do show, cara. Cheguei cedo pra caramba. Ah, não quero ver a banda de abertura, não. Não quero ver a Dorsal, aí. Bebê, 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 bebê. A minha sorte, velho, foi que eu tava com as pessoas de confiança do meu bairro, né? Os amigos lá de confiança, né, cara? Ou se não, um deles até encheu o saco pra caralho de carros vandão. Toda hora eu subia lá e tomava o microfone. Carros puto pra caralho. Porra, tem esse cara daqui, cara. Enfim, cara. Começou o show, a gente entrou aí. Não sei se você se recorda que Nat e o Zé tinham um... Umas mesinhas assim que eram redondas, né? Tinha um sofazinho assim, né, cara? Tinha mesinha ao meio, né? E você chegava ali e sentava e tal. Velho, cara, não sei se foi uma maldição que jogaram sobre mim, mas assim que eu dei o ingresso, que eu entrei... Cara, bateu um sono, velho. Aí eu sentei nessas mesinhas ali, né, com uma cerveja. Aí eu tomei a maldita da cerveja. Tava lá uma banda de abertura que eu não lembro qual era. E aí eu cheguei pro colega e falei assim... Cara, vou cochilar um pouquinho, quando a doçada começar, me chame, né? Eu aí... O negócio... Olha, cara, estofadinho, gostosinho ali. Eu caí, encostei ali e tal. O cara não tava nem aí pra mim, velho. Aí, velho, começou o show e... Pô, aí daqui a pouco... E eu, assim, tipo... Anestesiado, como se estivesse ouvindo algo. A mil metros de distância, né? Porra, isso. Buscando forças pra levantar, eu não conseguia, né, cara? Até que eu escutei o riff de guerrilha, né, velho? Aí eu... Caralho, é dorsal, cara. Só que isso era no meu subconsciente, né, cara? Eu morro. O riff de... Responde... Aí, cara, mano, não é possível, cara. Aí eu tentava levantar, cara. Eu sei que eu tentei levantar uma determinada hora e alguém fez assim... Rapaz, descansa, que é melhor que você tá bêbado. Véio. Tá que pariu. Pra resumir a história, cara. Eu sei que eu dormi pra caralho, show do Jair. Sabe uma maldição? Bicho, quando o show terminou, quando a banda acabou de tocar, velho, que apagou tudo, eu despertei do nada, assim, como se estivesse normal, velho. Aí eu... Aí... Aí... Os caras chegaram assim, porra, velho. É, cara, acabou o show. Velho, como é? Acabou. Não sei, não me chamaram, meu irmão. Beto, a gente encheu você de murro, de soco, puxou você. Bateu nosso desouvido, assim, ó. Porra, não acredito, velho. E essa foi a moda sépia da minha vida, cara. Carlos Lopes, cara, me perdoe. Eu lembro desse show, porque... Tava marcado pra começar. Feito, né? Então, foi isso também. E aqui, e aqui é na Cajun. É no Brasil todo, né? Até hoje. Isso aí foi um ponto fora da clima. A garota só chega, só chega depois das 10. 10 horas, 11 horas, a galera começou a chegar. E Pideli sempre foi muito enjoado com esse negócio de horário. É correto, não é enjoado, né, velho? A gente bota... Então, é. A gente chama de enjoado porque... O normal é atrasado. É pontualidade, né, velho? Se você... Até porque tem a galera que mora longe, que depende do transporte coletivo e tudo. E aí Pideli dizia, beijo, vamos embora, vamos embora, porque... Acho que tava marcado pra começar 8 horas. Era 7 horas do show. Era 7, né? Pronto. Aí começou 7, velho. Aí chegou cedo lá, chegou 7, pegamos todos os shows. Quando acabou o show da... Da Dorsal. Da Dorsal. Os anos aí ainda tava rodando. Era antes de meia-noite, eu lembro. Era. Então eu peguei um ônibus e volta pra casa. Aí descei, eu peguei um ônibus e vim embora. Os caras tiraram o ônibus com a minha cara. Ai, que otário, pagou, não vi o show. Bicho, aquilo dentro de mim me doeu. Vi um jeito, assim, esse cara não acredita nisso não, velho. A minha vida inteira, a única banda que eu queria ver ao vivo aqui no Brasil era a Dorsal, velho. Mas vai haver outras oportunidades, né? Ele tava falando as histórias. Não, mas era a formação clássica, né, velho? Era aquela formação, né, velho? Sim, com Claudio e tal. Claudio, hardcore e... Apesar de que quem tava tocando na época não era hardcore, era Guga, né? Guga, é. Baterista. Não era hardcore. Eu tenho foto com o Guga da época. Porra, eu... E agora Claudio já se foi, né? Eu com o moleiro pra trás, o cabelo crescendo. O cara fiquei puto. Aquela moite assim atrás e o cabelo... Sabe o... Cara, aquilo me doeu pra caramba. E assim, sabe o que... Doou. Porque assim, quando o rock entrou na minha vida, gente, o rock e a literatura, velho, quando eu entrou na minha vida, assim, foi com sentimentos, entendeu? Por exemplo, eu sou apaixonado por Machado de Assis, Dostoyevsky. São caras que eu leio, cara. Cecília Meirelles, Clarice Lispector, essa galera... Lia Luft, essa galera... Eu leio e me emociono pra caramba quando eu leio. Tanto é que eu leio e releio os livros deles, entendeu? Então é como bandas, assim, é como... Ah, velho, Márcia, minha esposa, reclama... Toda semana você ouve as mesmas músicas, velho. Eu disse, sabe por quê? É porque não lançam nada de novo que me atraia, velho. Então toda semana eu ouço Seven Son, Paul Slave, eu ouço Cisne de Aves, eu ouço Mass of Pups, eu ouço Bondade by Blood, eu ouço Anarcofobia, o Brasil, Tito Freight, pra mim... Em dia desse um cara chegou pra mim e falou assim, Beto, quais são os maiores instrumentos de metal pra você de todos os tempos? Eu digo, eu não penso muito não, cara. Pra mim, Seven Son, Tito Freight e Heaven Hell. Você é doido? Não, você me perguntou pra mim, porque eu sou doido, velho. Porque são coisas que tocam você, velho. É naquele momento. Então, aí foi isso. Aí o show da Dossal, eu fiquei traumatizado de não ter... Porra, eu tô visto a formação, né, cara? Mas, enfim, né? Passou, já foi. Vira que segue. Ô, Beto, durante esse tempo todo, né, que você conhece a cena local e tal, eu queria que você falasse qual a sua percepção, hoje, no cenário local, comparado à época, né? Porque, assim, houveram várias diferenças. tiveram as paradas mais underground mesmo, de dificuldades. Os estilos, né, que foram... E fazer eventos, as dificuldades e tal. Acho que, nos 2000, teve aquele boom de festivais pra caramba, blá, 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 blá. Aí depois tudo retoma, o underground. Qual a sua percepção desse período todo, assim, comparando hoje com uma coisa lá no início? Cara, eu vejo muito assim, Ligiaí. Primeiro, como o próprio nome já já diz, né, underground, né, cara? Você tá abaixo da mídia, abaixo do do poderio econômico, enfim, né, cara? Você tem que lutar com as armas que você tem, né, cara? Só que é assim, cara. Nos anos 80, eu vou falar da segunda metade dos anos 80, né, em diante. Eu fui quando eu comecei a frequentar, a ver como eram os ambientes, os shows, a batalha das bandas e tal, né, pra fazer show e tudo. Espaço nunca houve, ninguém vai abrir espaço pra essa galera. Houve uma época aqui em Aracaju, acho que até no Brasil, né, que foi... Eu não queria falar de política não, né, mas enfim, com os governos do PT, cara, acho que de 2002 até 2010, e a consequente eleição de prefeitos do PT também, de governadores em estados, né, abriu-se uns leques de possibilidades maiores, assim, espaços maiores, praças públicas passaram a... a inserir nas suas programações bandas de rock, e consequentemente de metal, de punk, de alternativo, de reggae, né, cara? De reggae é massa, de rap, né? Olhar um pouco pra essa galera do underground que não tem acesso às rádios, à grande mídia. Certo? Só que sempre foi difícil, nunca foi fácil, né, cara? Então, assim, os 80 foram terríveis, 90, até 2000, a batalha foi, acho, pior ainda, porque a gente viveu numa época de... de recessão, de governos que não estavam muito alinhados com a questão cultural, e se não estão alinhados com a questão cultural, não abrem espaços pra lançamentos de livros, lançamentos de discos de bandas, turnês de bandas, a não ser que, né, que façam parte dos seus interesses. Por que eu falei no governo do PT? não estou puxando o lado, né? Citei porque foi o governo que criou as leis que favoreceram essas questões culturais, né, cara? Assim, foram governos que incentivaram, né, cara? Fomentaram a cultura tanto em nível municipal, estadual e federal, em que bandas que, por exemplo, porra, a carne crua surgiu em 84, cara. Os caras vinham gravar um vinil autoral em 94, velho. Dez anos depois. É só pra citar um exemplo clássico, né, cara? Você, cara, é um exemplo também disso, a Tchandala, se você fosse esperar que o governo, que os governantes, os secretários, os ministros de cultura, fossem abrir verbas pra você lançar seus livros, você não teria lançado nada, cara. Então, assim, foi um esforço seu, claro, houveram, né, as leis que favoreceram, que ajudaram um pouco, mas eu citei a carne crua porque foi um que, exclusivamente, né, o disco de dez anos depois da formação da banda e o Encarne Viva também veio quase dez anos depois, né, velho? 2003, se eu não me engano, velho. Entendeu? Essa já foi com o incentivo de governos. Então, assim, há um bloqueio, eu acho, da sociedade, da grande mídia com relação à cena underground no Brasil. Independente de estilo, seja ela literatura, seja ela, se for musical, rap, reggae, metal, punk, sei lá o que for. Só que melhorou muito, né, cara? Com o advento da internet, eu percebo o seguinte, com o advento da internet, houve um momento que você podia gravar o CD da sua banda em casa, velho. Você utilizava os programas de computadores lá e você gravava na sua casa. Você só ia correr atrás, desculpe, você só ia correr atrás do patrocínio para a divulgação e a mídia física em si. E hoje, nem tem mais essa questão porque você pode gravar até em casa o seu CD e produzir, né, contatar um cara, um amigo seu que é um bom produtor, você produz tudo em casa e o próprio streaming, o próprio streaming, já faz isso. Então, assim, teoricamente, ficou mais fácil, teoricamente, né? Só que hoje, hoje, cara, a grande mídia, musicalmente falando, ela só lança, ela só divulga, ela só expõe o que é de interesse dela, entendeu? Então, quem é underground, quem era underground nos anos 80? A carne crua continua sendo underground, a Tchandala continua, a Tchandala hoje tem uma visibilidade mundial, sua banda é vista no mundo todo. Você tá rico com a Tchandala? Não tá. Entendeu, velho? Não tá, cara. Não. Entendeu, cara? É isso. Entendeu, cara? É isso que eu falo. Então, assim, aí, musicalmente, você vai analisar a Tchandala, pô, que puta banda do cara. Aí chega um cara nos Estados Unidos e fala assim, pô, que puta banda do caralho, essa banda. Entendeu? Aí vem Pablo Vittar, aí vem Ludmilla, vem... Eu cito o nome porque, porra, aí vem João Vaqueiro, Zé do Raio, não sei do que lá, aí... Aí o cara grava uma merda qualquer, esse cara tá milionário, velho. Aí você tá fazendo música, você tá deixando de trabalhar às vezes, cara, depois eu pago essas horas aí que eu vou ter o ensaio da minha banda. Eu tenho... Cara, é idealismo misturado com perspectiva de futuro, de você dizer, eu quero viver... Cara, no dia que eu puder viver da minha banda, nós pudermos viver da nossa banda, a gente vai deixar de trabalhar. Entendeu? Então você vê isso, entendeu, cara? Evoluiu muito, evoluiu, mas ao mesmo tempo é uma evolução assim, tímida, entendeu? Tímida, entendeu, cara? Tímida demais. Então quando eu vejo um cara com o... Pô, o potencial artístico que Silvio tem, cara, entendeu? Eu vou usar só ele, assim, porque ele é... Silvio é referente. Ele é referente pra todos nós. É, pra todo mundo. Hoje, Silvio, com a idade que ele tá há quase 60 anos de idade com o potencial artístico. Silvio é um cara que ele... Ele é punk, era artista? É, mas Silvio é Bruce, Silvio é jazz, Silvio é pop-up, Silvio é stoner, Silvio é fã de Dio, de Bruce Dixon. Então assim, é um cara muito declético com relação a tudo que ele faz. Então um cara desse, no mínimo, ele tá hoje, sabe como assim, financeiramente, vivendo de... direitos autorais, velho. Sim. Mas não tá, entendeu, cara? Ele não tá, sabe por quê? Porque a cultura hoje favorece a idiotia, entendeu, velho? A alienação, a bobagem, entendeu, cara? Então assim, mudou, mudou. Mudou pra melhor, não sei se mudou pra melhor. Mudou pra melhor pra alguns, pra outros não. evoluiu, lógico, a tecnologia sempre tende a evoluir, né, em alguns setores, ajuda, musicalmente falando, claro, porra, velho, né? Agora, há também um paradoxo nisso tudo, um contraponto, que é assim, ah, a tecnologia veio ajudar pra caramba, mas como é que o vinil agora tá vendendo mais do que o CD? Tudo bem, ninguém lança mais CD, né? Pouquíssimas pessoas lançam CD, pouquíssimos países lançam CDs. Mas o lançamento de vinil é cada vez maior. Eu tava vendo uma pesquisa a semana passada, uma pesquisa que nos Estados Unidos, o ano passado, em 2023, se venderam quase o triplo de CDs. Entendeu? Vinis, repassou, Vinis vendeu o triplo de CDs. E que os streams caíram 36%. Então assim, as pessoas vão percebendo que um cara como você que tá fazendo música é um cara que tá desprendendo o tempo. Entendeu? Que tá abdicando de muita coisa, tá abrindo mão de família, abrindo mão até de um estudo, de uma progressão profissional. Não é pro idealismo, é pra fazer música, é o que você gosta, você quer viver daquilo. Entendeu? Então se a tecnologia lhe ajudar, porra, massa, cara. Entendeu? Que eu possa viver disso, como era antigamente. Entendeu? Esses sertaneiros idiotas que ficaram milionários aí foram vendendo CDs. Não eram shows, eram CDs que eles vendiam. Eles venderam. É. Se inverteram os papéis. É, se inverteram os papéis. Então hoje, isso é bom, os streams estão caindo e a mídia física estão subindo, porque é uma valorização do seu trabalho, você encontra artística lá lançando, porra, né, velho? Mas é um contraponto terrível, cara, porque na minha época, na minha época deles, só tinha vinil e cassete. Ou você ia para o show conhecer o cara, se tocasse aqui, ou você tinha o vinil que era caro, gravava uma fita cassete. Entendeu? Depois respondendo a sua pergunta, né, objetivamente, agora depois desse arrodeio todo, entendeu? É isso, né, cara? Evoluiu, mudou, mudou muito. Mas quantas bandas, só olhando aqui para Sergipe, cara, quantas bandas boas, maravilhosas, que perderam aqui no Sergipe, cara? Teve bandas aqui que eu fiquei assim, pô, eu vou dar um exemplo, eu vou citar só três bandas que para mim isso é assim, pô, o que é que essas bandas devem as bandas de fora, cara? Olha, a Tchandala, a Carne Crua, e a... Não sei se o nome da palavra. Doom Metal, cara. Doom Metal. A Scarlet Peace. Scarlet Peace, pô. o que é que a Tchandala é muito diferente. Pô, guardadas as devidas proporções, o que é que a Tchandala é muito diferente de... Ah, velho, eu não vou citar o Angra, porque o Angra está no patamar lá, já foi, né? O Angra já é mundial, mas... Porra, eu acompanhei bandas aqui do Nordeste, cara, que lançaram esse tipo de som que vocês tocam, e assim, porra, velho, é muita ousadia desses caras em plena década de 90 tocando esse tipo de som. Eu fui para um show uma vez, caralho, no Auditório Leval Batista, da Nefasto, a banda Nefastos, da Paraíba, o Trash Metal, tanto é que o disco dos caras hoje é considerado cult, cara, o mundo todo cult, menos no Brasil, né? O Brasil é sempre assim, no culto, eu tenho o CD dos caras lá, o meu é gravado, tudo bem, né? Mas é assim, porra, velho, eu fui para um show dos caras do Leval Batista, eu disse assim, o que é que essa banda tem a deveras, mas a Red Hunter, a Red Hunter, eu fui para um show do Red Hunter no Leval Batista quando eles lançaram uma banda do seu Fendai, cara, que show do cara, tanto que arrancaram os forros tudinho, quebraram o auditório todinho, não teve mais show lá depois, entendeu, velho? E da Red Hunter também no Rock in Beek, então assim, velho, a questão toda passa não é só pela evolução da tecnologia, velho, não é o quanto as bandas evoluíram, o quanto os produtores, os palcos, as iluminações, as produções evoluíram, nem os músicos, não adianta tudo isso acontecer se quem divulga e quem compra não é atingido, velho, entendeu? Então o que vale é isso, eu vi músicos aqui fenomenais nesse estado, bandas fenomenais como eu falei, não chegaram em lugar lindo. Agora também houveram coisas aqui que eu fiquei horrorizado, né, cara? Horrorizado, né? Quando Mamonas explodiu, pintaram os caras aqui que faziam, sei lá, Black Metal, Trash Metal, sei lá, que criaram uma banda aqui, cover do Mamonas Assassinas, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara, sério, eu não lembro disso não. Eu conheço esses caras e esses caras estão na TV Sergipe ao vivo, não é se é TV. Queriam pegar, não, valeu, queriam pegar o, 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 quando Mamonas explodiu, explodiu aí, eu posso citar o nome, né, cara? Depois você adiu, se você quiser, pronto. Só pra se lembrar, eu vou dizer, depois você adiu, se você quiser. Cidinho, pronto, Cidinho, 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 mas eu vou ter que falar. Cara, Mamonas explodiu aqui, aquela coisa toda, no Brasil todo. Os caras criaram aqui, sabe o que, velho? Cebolas Assassinas, velho. Eu não lembro disso não, Lembra não? Ainda bem que eu não vi. Cara, criaram Cebolas Assassinas e o pior vem agora. A TV Sergipe, no SE TV 2, ao vivo, 12h30, e também todos os caras. E eles falando, e um com o outro assim, a proposta da nossa banda é levar o bom humor, aí o outro vinha, aí o outro vinha por trás, aí pega o outro por trás. Sabe quem é isso? Eu vou dizer a você quem é isso. Sabe quem é foi? Então assim, eu lembro de um show de vocês que eu fui no Natal Metal, naquele tracionamento da Rua Santa Mara, lembra que vocês fizeram ali? Com a D&D, né, cara? Foi, foi, foi. Fui com minha esposa, um colega meu foi com a esposa dele também, disse assim, pô, super underground ali, não tem nem papo, aquela era brinca, brinca, meio tracionamento e tal. Mas a postura dos meninos da D&D, de vocês, é uma postura totalmente assim, pô, velho. Cara, aqui é um show família, vamos dizer assim, tá todo mundo junto aqui, vamos ver, tá todo mundo certo. Lembra disso, senhor? D&D é maravilhoso. E os caras, pô, velho. Eles voltaram agora, voltaram. E eu tinha um CD que você me deu e eu perdi esse CD, que é um CD mesmo que você me deu de presente, caralho, perdi esse CD. Quer dizer, esforço, né, cara? Você vê que a produção não é ruim pra caramba, mas os caras se esforçando ali. Os caras têm uma energia O que faltou, velho? Não sei se é questão de Brasil, assim, eu vou falar pro Sergi porque a gente tá aqui, mas o que eu acompanho, velho, eu ando nessa cena underground. É como eu falei pra você, cara, eu nunca colei em músico de banda, nunca gostei. Eu conheço, eu conheço, eu sou do tempo do Armarinho Sol, seu querido, na rua São Cristóvão ali, em 88. Você não lembra? O meu baixo, que ainda é o mesmo hoje, que eu fui encontrado ali. No Armarinho Sol, 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 entre a... Capela, Capela e Santa Maria. Itabaiana e Capela. Itabaiana e Capela. Eu lembro desse baixo esposo que você passou, esse baixo é lindo. É o mesmo esposo aí. Cinefoto Valmi, Cinefoto Valmi, ele era no parque, ali na catedral. Onde você comprava o CD, ou não? Cinefoto Valmi? Só vinil ali, só vinil. Era ao lado da Rua 24 horas, assim, era o outro. Só que Cinefoto Valmi, como ele vendia muito risco importado, era muito caro. Até os nacionais eram caros. Aí a gente ia para Distúrbios Sonoros, que era na Rua Santo Amaro. Depois, né, Silvio? Não quer, Silvio? Sim, sim, sim. Então, assim, eu era um... Olha, Jaype, você tem uma ideia, cara. Em 88, eu fazia um curso no Senac, ali na rua, na Ivo do Prado, e muitas vezes eu cabulava lá a aula para ir para Deusete Fontes ali, onde tinha locais, que era locais na época. Mas escutava música, cara, para conhecer, porque eu estava conhecendo, entendeu, velho? Eu queria absorver, assim, entender, porra, isso aqui toca o quê? É isso e aquilo. Para não falar merda. Entendeu, velho? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Valdeleno, o Valdeleno estava atendendo lá. Você conheceu o Valdeleno? Ah, o Valdeleno tocou. Eu toquei com o Valdeleno com o Valdeleno. Ah, foi, daquela formação, ali é um figuraço do caralho. Aí eu ia sempre... Aí ia para lá, Deusete Fontes, aí estava lá o Valdeleno, aquela lojinha lá no fundo, então o cara lá dele. E aí, velho? E aí, velho? Quer ouvir o quê, velho? Eu sempre fui um cara assim, eu quero conhecer sons, cara. Vou botar um som massa para você ouvir aqui. Você gosta de blusa? Rapaz, você não é punk, velho? Irmão, você quer ouvir blusa, bota aí, aí. Outro cara que me influenciou para caramba, um cara que eu conversava... Hoje ele nem lembra de mim, se você levantar aqui é bed, mas lembro não. Ele não vai lembrar. Eu vou mandar de fontes para ele. Eu conversava para caralho com o Valdeleno, na Deusete Fontes. Ele morava no Bugi, eu acho, na época. Eu conversava com ele para caralho e ele me apresentou muitos sons. Aí uma vez eu estive lá e ele... Mas você não é punk, velho? Aí eu vi o caralho agora, velho. Aí eu botei um disco de um cara chamado Pine Top Perkins, um bluseiro americano, coroa. Meu irmão, eu fiquei assim, olha. Aí eu caí na besteira de perguntar assim, ô, ô, velho, Casus não é blues, velho? Casus é blues? Casus é um cuzão, um filho da puta. Caralho, me abri para... Eu estava naquela vibe vindo do rock nacional, já conhecemos. O Casus é blues ali? Casus é um cuzão, filha da puta. Casus tem acabado de morrer, meu cara. É um cuzão, filha da puta, velho. Que blues porra nenhuma. Ele usou o blues para se promover. Puta que pai. Fica suí na hora. Porra, moda, não é foda. Aí tem o Zezinho também, lembra do Zezinho? Sim, Zezinho. Marco da Lourdes Silva, outro cara que me influenciou muito. Então assim, foram muitas... Quando a Freedom, a local foi para aquele prédio abandonado ali na... na esquina da catedral, que hoje é abandonado o prédio. Eu andava ali direto, quando foi para o Santamaro, colava direto. Só que eu não gostava. Eu achava que se eu chegasse perto de Silvio, ficasse fazendo pergunta, e ia bajulando o cara, eu ia ser um cara. Eu nunca fiz. Aí Silvio nunca me conheceu. Até que em 2012, eu tive... Rapaz, agora eu estou um cara já, adulto, posso chegar e conversar. Aí comecei a frequentar aqui na... Já na Freedom. Já aqui na Freedom. Aí ele... Cara, você me conhece. Rapaz, conheço você desde 87. Não, ele se rapaz, não acredito. Você nunca falou comigo. Cara, a caverna do Jimmy Lennon, ali naquele... Quase na frente ali. Cara, onde você estou? Olha, houve, cara, outros shows memoráveis, cara. Está gravando? Está gravando. Depois você edita. Cara, outros shows memoráveis que eu assisti, cara, no Centro Social Urbano, CSU, Nova Alagoas. Ah, é? Cara, houveram alguns relatos aí. Isso em 88, velho, 88, 89. Cara, aí, senhor, escutei. Você vê que... Aí no começo está rolando, no começo está rolando, ali, né, cara. Como eu morava no Tiradentes, quando tinha show perto, assim, no Bugio, ali no CSU, eu gostava pra caralho, velho. No Santos do Monteiro, eu estou relato, depois do tiroteio que rolou lá, depois eu falo. Acho que aí todo mundo fala também, né? Enfim, aí, pô, fui para um show, isso foi engraçado, aí rolou um show no CSU, aí, carne crua, logorréa, manicômio, condenado, socorro, e veio uma banda da Bahia chamada Bandeira de Combate. A Bandeira de Combate é uma banda skinhead. Só que, só que, em 88 isso, só que naquela época, não tinha essa divisão ainda skinhead racista, fascista, era uma banda assim, nacionalista, pronto, só isso, ele só era nacionalista, não tinha bandeiras de homofobia, de xenofobia, não tinha isso, entendeu? Tanto é que tocou no festival, com a carne crua, com a logorréa, com a condenada, socorro, se não me engano, manicômio. Se você estiver mentindo, me corrija, mas eu estava no show. Só que, cara, eu fui para esse show, entrou, foi massa pra caralho, e do lado tinha um bar, que a gente toda hora saía para tomar um, né, cara? E eu, cara, teve uma hora que eu saí nesse bar, e o cara chegou assim, Bé, já tomou essa cachaça aqui? Cara, nunca tomei não, uma tarde de 88, lembra? Eu lembro, meu irmão, pura, cara, eu achei um copo assim mesmo dessa porra, eu, acho que era pior do que pitulha, porque quanto mais jovem você era, você queria estar no show chapado, aí eu virei o copo da porra da 88 todo, e aqui é tomado mesmo um de cerveja, aí entro no show, daqui a pouco, daqui a pouco eu tô lá, bateu, aí vai diminuindo, né? Fiquei lá no fundo, como se tivesse daqui a pouco, deu um negócio na boca, ficou assim, né? Ou quando eu for lá, ficou, não tô bem, eu chamei Ricardo, amigo, não tô bem não, cara, você tá passando derrame, eu não tô bem não, e eu tentando falar, de destortar a boca, eu não conseguia não, cara, e a porra comendo lá, porque eu sempre gostei de punk pra caralho, de música punk, aí Ricardo, cara, vamos pra casa, aí o cara me levou pra casa, mesmo eu sei que eu fui dormir, e eu fiquei assim, cara, que merda, puta que pariu, mano, olha as escolas malucas da secção, tá? Então, mas tem, até, outra vez teve um show no Santos do Monde, gente, no colégio, parece um Olavo Bilac, né, cara, e a gente foi pro show e tal, e, como era muito espesso, assim, todo mundo morava em bairros diferentes e tal, nesse dia, não tinha ninguém pra ir do meu bairro, se fosse, eu não queria ir, eu vou sozinho, velho, e o Santos do Monde, antigamente, era um deserto da porra, né, a escola, essa escola Olavo Bilac, hoje tem um bandese do lado, tem um monte de coisa ao lado, assim, é um bairro povoado, mas na época, só tinha escola, aí no fundo era morro, não tinha nada, morro pra caralho, aí uma rua que vinha pra cá, nada, é muito sítio, muita coisa, enfim, cara, e aí, e eu fui pro show, eu digo, porra, vou, cara, e lá tomar coragem, sempre tomava uma, você vê quem tocou no dia, eu sei que, vamos pro show, dentro da escola, já é um perigo, né, cara, show o abrigado no lugar fechado, né, já não é um bom presságio, né, mas vamos lá, né, só tem que estar junto, rever todo mundo lá, era massa, aí vamos lá, velho, eu sei que, foi chegando aquela turba punk, velho, assim, todo mundo de preto, de gandola, de gal, a malucada da área, não gostou, né, eita porra, aí uns entravam, não é pra guardar o show lá dentro, os caras bebendo fora, e eu sei que daqui a pouco, cara, quando eu ia chegando, eu não vou, não vou ser mentiroso, dizer que eu vi o que rolou, porque eu não vi, na verdade, né, eu vinha chegando na hora, né, só vi a correria, né, pá, 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 escutei, pá, 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 três títulos, caralho, meu irmão, eu vim chegando, escutou isso, eu, 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 a escola, ao lado, dá só sítio, e um escampado, esse porra, eu não vou não, mas enfim, né, me aproximei, aí, juntou logo um monte de gente, aí polícia, aí ambulância, tal, aí, não sei nem, se rolou o show, nem me lembro, resultado, acho que já tava rolando o show, resultado, esse cara, eu vou cair fora, aí depois eu fiquei sabendo que foi a menina, que ela tá conhecida nossa, que andava pra galera também, não é gente boa pra porra, esqueci até o nome dela, da época lá, mas rolou esse tiro, ela foi atingida contigo, e tal, foi, foi atingida contigo, e tal, esse porra, aí eu, voltei, cai fora, você é mesmo, ô Beto, aproveitando, a oportunidade, né, você é um cara muito ligado à literatura, e eu queria que você falasse um pouco desse seu lado mais literário, e dizer também que você tem um sebo, e eu queria que você divulgasse esse sebo também pro pessoal, né, pô, muito massa isso, cara, gostei, então cara, é como eu falei, cara, involuntariamente, velho, o rock ele leva você pra literatura, né cara, porque assim, você não fala inglês, mas você fica curioso de saber, porra, a banda que eu gosto, tá falando o que ali, velho, eu tinha um, um pé atrás, eu não, eu não gosto de black metal, eu detesto black metal, eu não gosto, mas não é por causa da temática, das letras, eu não gosto do black metal, é pelo som em si, pra mim é muito tosse, é muito mal tocado, mesmo que a banda toque bem pra caralho, na proposta deles, Credo Filth, Dimo Borg, o próprio Minas Tênia, que eu conheci a menina, porra, que banda maravilhosa, a menina é sensacional, eu conheci pessoalmente, porra, muito massa, só que eu não gosto do estilo black metal, não me atrai, entendeu, o black metal não me atrai, e bandas de death metal, algumas também não me atrai, pronto, eu gosto do Obituere pra caramba, eu sou fã do Obituere, amo o Obituere demais, cara, o Death, porra, o Death, eu acho que ele transcende, o Death Metal, né, o Death ele transcende, o Crision, né, cara, enfim, o Carcas, principalmente a fase atual do Carcas, eu gosto do Carcas, o Benedito, eu sou fã pra caralho, eu amo, porra, o Cannibal Corpse, o Six Feet Ander, enfim, infinidade de bandas que, e outras que depois se transformaram em bandas alternativas, né, o, sei lá, o Samael, outras bandas que acabaram saindo do estilo, indo pra uma temática mais alternativa, o Tiamat, o Kandemann, outras bandas que, mas enfim, e são bandas que bebem na fonte da literatura, né, velho, são bandas que o Thresh Metal, e principalmente o Death Metal, sempre beberam na fonte, no suspense, do terror, do HP Lovecraft, do Galampo, sempre beberam nessas fontes, né, cara, do Alester Crowley, enfim, sempre beberam, então assim, a minha literatura hoje, cara, é sempre, assim, eu amo muito, como você falou, biografia, eu adoro biografia, não como Sérgio Moro, né, que, qual foi o que você leu? Ah, KKKKK, então assim, eu gosto muito de biografia, a biografia de Leme, vocês leiam a biografia de Leme, a Diose, leiam a biografia de Mussum, de Maia, de Maia, a de João Gordo, cara, então leiam essas biografias, e de outras pessoas também, que não tem nada a ver com rock'n'roll e com metal, certo? Então assim, e aí você, acaba indo pra Dostoiévski, pra Machado de Assis, até coisas que você leu na sua, na sua fase de escola, obrigado, com rock'n'roll e com metal, você fica assim, porra, velho, tem bandas lançando obras, baseadas em literatura, em romances, em livros de ação, de suspense, aí você se vê até desafiado a voltar, né, cara, e reler essas obras, inclusive, o próximo álbum da Tchandala, vai ser um álbum conceitual, também voltado à literatura. Então, cara, aí você tem que ir lá rebuscar Gaciliano Ramos, porra, Ariano Suassuna, você tem que rebuscar, porra, Lima Barreto, José de Alencar, essa galera do Nordeste toda, da temática regionalística, né, cara, que levam você a desenvolver, a temática, para o álbum que você quer lançar, para o que você quer escrever para aquele álbum, essa galera da literatura é onde você desenvolveu aquilo ali, então você tem que voltar, ler um pouco para saber, porra, como é que eu vou lançar um disco regionalizado, sem conhecer, né, velho, João Cabral de Melo Neto, Gaciliano Ramos, Machado de Assis, Lima Barreto, José de Alencar, como é que eu vou lançar um álbum do Nordeste, Ariano Suassuna, sem conhecer essa galera, né, velho, então eu posso, entendeu assim, é isso, e o Sebo, o Sebo, ele veio numa época que eu passei por um momento difícil, e ele me acendeu uma luz assim, porra, cara, apesar do advento da internet, dessa questão do Kindle, não sei se é Kindle que fala, o livro, então assim, você abrir mão de ter, até de você diminuir espaço em casa, né, cara, assim, e abrir mão dos livros, né, então assim, até por conta disso, isso aqui pode me render uma grana, né, cara, então assim, eu tive essa ideia e está me ajudando muito, assim, não é muito, não estou rico, não vou ficar rico nunca, claro, né, cara, mas, mas assim, é uma questão também idealística, né, cara, assim, de brigar para que o livro não deixe o livro morrer, tenha pelo menos um livro em casa, assim que você possa, porra, né, cara, vou pegar ali, vou dar uma folheada, vou ler, né, apesar de estar tudo na palma da mão, mas tenha sempre um livro em casa e tal, então assim, é outra experiência, é uma outra experiência, e é como eu falei, você volta, volta a sua adolescência, a fase de escola, e você diz assim, porra, cara, como é bom eu voltar a ler um livro Machado de Assis, e vai ter outra perspectiva, vai ter outra experiência, exato, é você mergulhar na história com a outra mentalidade, pô, eu li esse livro eu tinha 16 anos, agora eu tenho, sei lá, 46, 56, vou ver diferentes livros, entendeu, cara, aí no seu caso, cara, que tá inserido no rock'n'roll, tá no metal, e eu sempre achei o heavy metal uma música inteligente pra caralho, não que as demais não fossem, né, o punk, o discurso do punk, ele é reto, é mais direto, é direto, é um soco na cara, é uma linguagem mais... Porque ele xinga você e acaba roçando, eu falo assim, o metaleiro, esse termo não pode, cara, o headbang, ele faz uma letra, nobre, dileto amigo cabeludo, cara, sergipano, né, você, 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 o orifício original corrugado, né, cara, que espelha, aquele, então assim, ele é mais, né, ele é mais didático, digamos assim, então assim, não tem como separar, eu acho que não tem como separar o rock da literatura, então o Sebo veio me ajudar, tem me ajudado muito, e assim, já eu tenho uma, como eu falei, a questão idealista, que eu falo de deixar o livro morrer, também assim, eu tenho ajudado muitos alunos, cara, que estão fazendo mestrado, fazendo pesquisa em doutorado, que pesquisam livros, que chegam na estante virtual, em outros sites de livros, tá lá, 300 reais o livro, e eu tenho esse livro em casa, eu quebro pro caramba, então você é um cara, você é bocista, vai ganhar, sei lá, 500 contos por mês, eu vou vender por 100 contos o meu livro, então assim, eu tenho feito, não tô querendo puxar a sardinha como um bom samaritano, mas assim, quando o livro é caro, é caro, mas, pra essa galera, entendeu, eu tenho abrido mão de muitos valores assim, e, sempre deixando claro uma coisa, cara, o rock, principalmente o metal, ele não vive longe da literatura, cara, se você analisar, as letras das bandas de metal, todas delas, quem é a banda de metal, metal tradicional, que é protesto, não tem protesto, tem literatura, quem protesta é o protesto de metal, é o professor, o Iron Maiden, várias coisas feitas por Bruce Dickson, baseadas em literatura, você é doutor de história, o Vaguardian, Rellus também é doutor de história, então tem um leque de artistas aí, os caras são pesquisadores, são estudiosos da história, né, velho, da Bíblia, da própria vida, o cara que tem uma banda de black metal, e olha que tem letristas de black metal, inteligentíssimos os caras, então, os caras do Birri Moff, os caras do Criador Filtro, as letras que eles escrevem, os caras conhecem a Bíblia de cabo a rabo, você não vai criticar o que você não conhece, entendeu, quem critica o que não conhece, é seu vizinho, eles criticam o que não conhece, mas o cara que escreve, o cara que se autodenomina anticristo, é porque ele conhece a Bíblia, ele vai discutir e entender o cara, é isso. Me veio uma ideia aqui, que é o seguinte, eu vou te dar algumas figuras, aqui do underground, e eu queria que você contasse um pouco de sua experiência, e caso você lembre de outras figuras, Sandro também, você não está ali como assistente, você não lembra não. Assistente de figuras. Como assistente, você lembra de uma figura. Assistente de um pouquinho. Assistente de um pouquinho. Eu vou citar aqui algumas. Tá, vamos lá. Eu quero que você fale de histórias que você, você sabe de histórias interessantes, da sua convivência com algumas figuras, ou até que você não conviveu, mas você presenciou de alguma forma. Tá, vamos lá. O nosso grande amigo, o Júnior Cerveja, que tem entrevista dele aqui também. Cara, o Júnior, acho que foi o cara que eu mais tive histórias, nessa vida, foi com o Júnior, cara, assim, cara, tem o nome, deixa eu levar de, cara, teve um engraçado que foi lá de São Cristóvão, acho que ele até relatou, ele já falou, eu também falei por alto aqui, não sei o nome dele, mas eu falei por alto, foi dele, que é todo mundo da igreja, e o sacristão, nos abasteceu lá com o café da manhã, e tal, teve também a do cara que o policial me deu a cutucada na cabeça, ele estava comigo também, cara, mas tem uma de Júnior que foi, Júnior, cara, ali no fundo do Costa e Silva, onde hoje é um posto de gasolina, lá da escola normal, ali é um terreno maldinho, antigamente, até a faculdade de São Luís, e aí a gente estava no Costa e Silva à noite, e aí, em determinado dia, Júnior chegou assim, Beto, aquele papo sempre, ele chegava animado, começava, cara, então, tem um groto aí, vamos ali fumar um, vamos, vamos fumar um, cara, na época era um relisco, meu irmão, esse terreno, como era fechado, cercado de arame, e tinha um campo no meio, então assim, só que ao redor, tinha um matagal que ninguém via, que ele estava dentro, né, cara, aí, a gente vai, eu, ele e outro cara que estudava comigo lá na época, esse cara até já morreu, robinho, era um cara gente boa da porra, que foi o cara até que forneceu lá o, enfim, aí a gente foi, entra lá, pula o arame, aquele ritual todo, alguém está vendo a gente entrando? Não, não está lá, caderno na mão para desobar, que era estudante, aí fica no, meio ali, no centro do terreno, aí, rapaz, daqui a pouco do nada, chega um carro de polícia, caralho, chegou a rádio patrulha, acho que ele vai lembrar disso, chegou a rádio patrulha, velho, corre para um lado, corre para o outro, nessa hora, ninguém é amigo, velho, cara está procurado, aí eu pensei, a minha mente sempre vai ficar, eu sei que teve um que ficou, não sei se foi ele, foi o outro que ficou, não, não devo, eu vou ficar, ficou plantado, eu aí, mas menino, a rua que saía para o lado de cá, não tinha saída, que era o muro da escola normal, da PLP, eu digo, eu vou por essa, aí eu, vou por essa, teoricamente seria pior, porque não tinha saída, né cara, mas como os caras pararam, eu vi que eles estavam vindo, o que era um arame baixinho, assim, um arame surrado, como eles pararam, viaduras, estavam vindo, três ou quatro, ao meio do terreno, aí um ficou, o outro veio correr para frente, eu fui para o fundo, aí eu corri para o fundo, como eu não tinha nada, devia, corri para o fundo, aí passei o arame, aí passei o canal, eu fui para o outro lado, eu passei lá do outro lado, aí os dois, ajoelhados no meio, e a roda de policial, cadê a maconha, cadê a maconha, cadê a maconha, só que os caras não tinham nada, era só um negocinho, que eles levavam para fumar, para assistir a aula, ninguém tinha mais nada, olha os caras, eram as regulares, de sempre, não bateram, ainda bem que não bateram, e eu lá do lado, odeio a São Luís hoje, lá do outro lado, só, aí depois ele, rapaz, você correu, você vai ficar, mas menina vai ficar, cada um, eu achei bem lembradíssimo, eu vou ficar, eu vou, porque tinha um pessoal na frente, de uma casa em frente, estava queimando lá um negócio, uma fogueira, não sei o que era, eu acho que eles viram a gente entrar, como já estavam acostumados, com aquele movimento, de maconheiro ali, agora vamos chamar, deu errado, para mim não deu, mas enfim, sai de bosta, ele é uma lembradíssima, tem mais alguma história de Júnior, rapaz, Júnior tem uma porra, deve ter várias, até a festa do Rock B, que a Zeca foi, essa foi engraçada assim, aquele caíno, é, cara, a gente está lá, foi a tarde, no sábado à tarde, estava rolando um som mecânico, lá, e Júnior, Júnior sempre foi tirado a, viajar, em algum som, eu viajo nessa música, ele está brincando, bebendo, daqui a pouco, rolando o que leal, do metal, que a gente, subia, pulava, segurava o outro, aí começou a rolar, anestesia, e Zeca acha de pular, nessa hora, Zeca acha de pular, em anestesia, que é uma música, que não é, não é, não é, não é, não é, 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 só que segundo Júnior, é a música que ele mais viaja no que leal, sabe, pelo menos era, e foi lá que Zeca pulou, só que quando a gente ia pular, a gente avisava, é, 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 aí Zeca, como era, não é, na anestesia, na anestesia, ninguém vai pular, Zeca sobe aí, sem avisar ninguém, é, burra, o Seca caiu todo torto, com o pescoço no chão, sabe o cara, quando cai assim, a sorte que era grama, e tava molhada a grama, era uma grama alta, molhada, e caiu, ficou, caiu, agora a parte engraçada, é que Júnior ficou assim, porra, velho, logo em anestesia, que a música que eu mais escuto, metade, que eu assim, querendo se matar, vai querer se matar, velho, o Pideli comentou aqui, e eu acho que até o Júnior mesmo, comentou, e quando o Zeca caiu, que ele ficou sem ar, o Zeca caiu, não, aí o Zeca disse assim, aí, você tá bem, velho, Júnior, você tá com uma dose, velho, aí Júnior, não, não acredito nisso, aí correu lá, pegou uma dose de canela, ou alguma coisa lá, e o Fidapé tomou uma dose, velho, caralho, velho, aí, Zeca, meu irmão, anestesia pra mim, é a maior música do que nem alvo, é a viagem do que, esse burro que você pulou nessa hora, aí, aí eu fui bem assim, eu não tô acreditando nisso não, velho, Pideli disse que, que onda do caralho, e quando o Zeca caiu, ela apagou, ele ficou assim, e Júnior, ele ficou torto, e Júnior, e o Zeca morreu, e ele disse que Júnior, foi bem, se ele tava, ele morreu, morreu, aí disse que Júnior botou o vidro na barriga do Zeca, você é aqui, você é aqui, e ele tava com a barriga, você é aqui, velho, é aqui, aí ele, caralho, aí o Zeca, traga uma dose, e essa dose, ele tomou a dose, melhorou, levantou, foi, canela milagrosa, é uma outra figura, Fúria, rapaz, Fúria, cara, eu conheci o Fúria, acho que há uns 30 anos, cara, eu vou contar que eu conheci Fúria, eu conheci Fúria, em 91, a gente tinha a punia de acampar no Garangau, ali, em Areia Branca, que era um, um, uma corrente de rio que vinha da Serra Tabayana, ali, tinha um monte de poço, né, cara, tinha o Poço das Moças, o Poço do Seriquê, e tal, mas a gente ia para o Garangau, que era muito massa, né, cara, e, geralmente, quem ia para o Garangau, ali, tem uma faixa, que a gente acampava, uma galera da porra, ali, e quem queria, subia, né, velho, até chegar lá o paredão, lá perto da Serra, e tal, e eu conheci Fúria, eu vou falar, não é nem uma história engraçada, mas é uma história que eu conheci Fúria, porque, assim, Fúria, nessa época, em 91, estava rolando um estouro do feito no mole, do Red Hot Did Peppers, né, velho, sim, e a gente estava na época do radicalismo, assim, do, pô, início dos anos 90, velho, o Arise, estava sendo lançado, entendeu, Season Diaries, todo o trechimento, aí estava vindo o Morro de Enge, o Obtioeira, aquela galera do, do Podreira, do Death Metal, e aí, eu sei que eu saía, assim, não sei onde foi, eu com um colega meu, e estava Fúria, de cobre, assim, num pé de árvore, né, sem racismo, né, cara, é só uma analogia, né, parecendo um macaco, assim, num pé de árvore, né, na posição assim, uma mão aqui, e outra, fazia aqueles, aqueles vikibotes que ele faz, né, que até na biografia do Planeta e Ramp, que eu tenho em casa, os caras citam o Fúria, né, na biografia do Planeta e Ramp, os caras citam ele, que ele participou do show, tá, se eu não me engano, no Roxy, né, eu tenho a biografia em casa, e os caras citam ele, e ele tá lá, aí eu passei, eu tô de jump, meio, pra caralho, no fogo do caralho, meio de um ponto, tá aquele cara trepado, pra caralho, mas um cajueiro, velho, e ele, com a mão aqui, ó Fúria, que caralho é isso, velho, meu irmão, você tá por fora, não tá acontecendo no cenário musical, velho, o Feit No More, que o Feit No More vinha tocado, tinha tocado aliás, no Rock in Rio, né, você quer que tenha a ver o Feit No More? Não, velho, ali é rap, tem uma inovação da música, não sei o que, ele, tupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Eu tenho contato com ele até hoje É um cara bacana Fúria, caralho É mais de uns caras que Tá aqui na lista E ainda não teve a oportunidade Mas com Fúria você tem que gravar Acho que outro dia Não, ali tem história pra Fúria Só eu Um canal só pra Fúria Só eu tenho várias histórias de Fúria Eu que não tenho essa convivência com ele Nesse tempo todo Mas é um cara muito presente na música E ele socialmente falando Ele é um cara bom Ele é um cara que interage com todo mundo Ele é Eu gosto muito dele Então vamos lá, falamos de Júnior Cerveja de Fúria Estranho As histórias de estranho Estranho é massa Cara Já começa pelo nome Estranho é fora Eles moravam perto da minha casa Ali no Novo Faraís A minha aproximação dele foi quando ele fez o O Zine com o Carlos O Malto Stranger Ele mora aqui, velho Carlos, eu me bato com ele toda manhã Que massa O Malto Strangerzinho, né Eles, porra, botaram a relação aí Pra conversar com o Carlos Eles tem o Zine, cara E eu Também não conheci o Eu conheci o Estranho também Os dois não conheci o Estranho também, né Os dois lá também, né Eu conheci o Júnior lá O Estranho é foda E eu, assim Estrantei a amizade com eles O rock and roll, né O metal Acaba estreitando as amizades E Aí passei pra cantar Carlos Estranho e tal E aí Os pais, como sempre, né Amizade estranha Que é esse cara aí Mas ele sempre, né Ele sempre foi um cara Ele sempre foi um cara muito sério Ele sempre foi um cara muito O que eu acho o máximo estranho É que ele sempre foi um cara muito firme Nas opiniões dele, né Ele sempre foi um cara firme E sempre foi um cara que sempre Assim, o que é dele Ele luta e acabou Ele brinca, troca-morra até com você Que é amigo Ele dá o morro na sua casa Se você Se ele achar que você ofendeu ele Ele dá o morro na sua casa Mesmo sendo amigo Então, assim Aí o que eu escrevi Eu tomei amizade com ele Foi o Zinho, né Com o Carlos Eu ia se inscrever lá no H Menor E Acabei até escrevendo alguns Alguns editoriais Não Foi algumas participações Que ele me pediu Eu ia escrever alguma coisa aí Rapidinho aqui Você lembra No início dos anos 90 Assim, que a gente No Cossilva mesmo Que você ia pra lá E a gente via andando Cossilva até Via caminhando, é Era de praxe isso E aí a gente teve Uma ideia de montar Um 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 fanzinho Estilo Cassete do planeta Eu vou ser No Cossilva Eu mandei pra você É um Eu mandei Eu mandei do papel A gente tomou um olho E disse assim Vixe, a gente podia fazer uma coisa Porque era você E Pideli Toda hora com piada Com não sei o que Você lembra que ele falou assim A gente podia Fugir da coisa assim Rígida do Do rock E fazer uma coisa Mas deu uma hora Por que não alfinetar os pangos Alfinetar os metal É alfinetar Direto Aí a gente aí Não acha boa ideia não Não acha boa ideia não Aí o Pideli Imagina Cara, você leva esses caras A sério Não, essa frase de Pideli Lembra disso Pideli Velho, eu não consigo levar Rocker na sério Essa frase de Pideli Eu não esqueço nunca Eu não levo Rocker na sério Pideli é massa É, eu disse Renata Pideli é massa Aí a gente viu uma vez Um fogo da porra E Pideli Velho Você quer ver um fozinho Nós dois Beto Detonando os punk E os metaleiros O Ruiz Roqueiro Aí Não acha boa ideia Vai arrumar briga Aí ele sempre Sempre de jeito Para cortar o barato Sempre de jeito Para cortar o barato Relaxa Tem um Boa sarcástico Isso é massa Mas voltando ao estranho Então, aí o estranho Assim A gente tentou uma amizade E tal Alguns entrevistas Porque o estranho Assim Ele é um cara Difícil de lidar É difícil É, eu não sei se hoje Ele com uma maturidade Estranha a mesma coisa Mas ele é um cara Difícil de lidar Mas assim, cara Ele é verdadeiro Só isso O livro Ele sempre se deu bem Sempre se deu bem E eu participei De algumas edições Do Malto Estrangezinho Lá Ele pediu para escrever Algumas coisas Escrevia algumas coisas Sobre Cara, por um fim Que pareça, velho Olha Eu me orgulho disso Acho que foi a terceira edição Ele me pediu Para fazer um Não sei se foi um editorial Para escrever alguma coisa Sobre Bicho, olha o tema, velho Ele achou Essa percepção dele De carro sobre mim Eu achei Assim, muito Muito Generosa, velho Você tem a capacidade De escrever sobre Esse hino Vai para o Brasil todo Sobre a alienação Do pessoal do rock Com relação a cena Com relação a mídia Com relação a tudo Caralho, eu não acredito Ele deve ter um exemplar Até hoje Que massa E assim Eu gosto de escrever Para caramba Eu sou péssima em oratória Eu não sei falar Inclusive você escreveu O texto que eu vou usar Está guardado esse texto Você me pediu Uma foi Eu tenho esse texto E ali eu estava Meio revoltado Com o sistema Mas enfim A gente é sempre revoltado Com o sistema De alguma forma Qualquer que seja o sistema Familiar Patriarcal Mas enfim E eu acabei Ele me pediu Eu escrevi e tal E Ele vai analisar o texto Isso aqui O seu texto Só que estranho O Zinho é um deles dois O Zinho achou Que isso aqui Isso aqui não Ele é editor de arte Redator É o que? É diagramador Que porra ele é Você não vai escrever A porra do texto Você já está censurando O meu texto Não Não, caramba Que é assim Não, não é a minha opinião Não, a opinião é do Zinho Não, aí é a porra Eu lembro dessa conversa Eu lembro dessa conversa Eu lembro de cerveja junto Mas teve um episódio Que me marcou muito Que eu achei massa Assim, cara Eu não sei se foi massa Eu sei que foi hilário A Harlot, né cara Esse eu vou citar Esse episódio Eu não vou dar nomes não Até porque não é um caso Mas A Harlot Ele até uma vez Constitou que eu cantasse Na Harlot Vamos lá Você tem mais a ver comigo Você é um cara Não, eu não tenho voz Para cantar Mas Beto é hardcore É punk Não, velho Que porra Não, não vou não Eu vou prestigiar você Não sei se for Eu estou atrás Vamos lá Eu sou igual a Pereira Vamos Se for eu tocar Eu vou polgar para vocês Aí vai lá Marcos Freire Não, porque é a mãe de Antônio Tem uma casa Ela está fechada Luz apagada A gente saia daqui para lá Eu tocava Eu fazia vocal Então Só que estranho Ele já conversava muito com ele A gente tinha escritado Amizade De um ponto Ele namorava com a minha E ele já estava puto Com algumas situações Que ele vinha vendo Sobre algumas Algumas nuances Que ele viu E tal Que ele se estranhou Ele interpretou da forma dele E tal Então assim Tudo que rolou Naquele ensaio da Halt Aquela briga Aquele negócio todo Por causa do suposto Baseado Não foi Ali foi só o estopim Para uma coisa Que já vinha antes E a gente não sabia Então você vai ver Você sabe que Estou falando a verdade Sou seu amigo Você sabe que Estou falando a verdade Então assim Eu sabia Só eu sabia Então ele já vinha Guardando assim Uma certa mágoa Entendeu A gente não entendeu Então assim Você foi inocente Na história Zeca foi inocente Zeca foi eu de graça Pegou uma bacotada De graça Zeca Zeca frágil Para caramba Entendeu Sem ter nada a ver Com a história Então assim É uma coisa que Eu só eu sabia Ele tinha passado comigo antes Ele havia desconfiado De uma situação Enfim Ali foi o estopim Mas graças a Deus Todo mundo retomou a amizade Voltou tudo ao normal O que vale é isso A maturidade A galera não entendeu ainda O que foi que rolou Preciso explicar O que foi que rolou Tipo Rolou o estresse E aí Ele chegou e deu Uma bacotada Então O que rolou foi o seguinte O pessoal da Ralph Ensaiava lá Na casa De um amigo O pessoal da banda A casa não tinha morador E tal E sempre saiavam lá E aí Jair cantava Santos Também E aí No meio Do ensaio Júnior acendeu lá Um baseado E Zeca Eu lembro disso Que O quintal Acendeu baseado Foi Era uma casa solta Assim Como naquela época Não tinha muro Não tinha nada Era um conjunto Relativamente novo Não tinha muro E essa casa Era de um Era da mãe De um dos meninos Que era Na justiça Parece Ela era advogada Sei lá Promotora Sei lá Qual era Você tinha essa casa Para ensaiar A casa está lá Vamos lá Então assim Pessoal Se eu ofender Eu achei estranho Tomou as dores Do menino O dono da casa Achando que A vizinhança Podia achar E aí Esqueceu que Júnior Era o melhor amigo Era o melhor amigo Era o melhor amigo Dele Pegou a baqueta Foi em cima dele Tá fumando esse caralho aqui É para gravar isso Tá fumando esse caralho aqui Confusão da porra Confusão da porra O próprio Enxerinho Ele citou Essa confusão É Só que assim Foi um pouco assim Involuntário Involuntário não Foi de vontade De prova Mas foi um pouco Inconsequente Digamos assim Não precisava aquilo E tal Mas chamava o cara No canto Conversava Mas enfim Foi a época A gente era muito Novo A gente era jovem Todo mundo era Tocha ardente Querendo Explodir a emoção De qualquer forma E deu nisso O risco é que Findou-se Duas amizades Com ele Ele expandiu Para Zeca também Isolou Zeca Ele quis até Ele falou comigo depois Beto Você sabia Sabia Maconha Eu fumo Eu fumo Agora você vê Eu também não Desde já Ninguém sabe disso Não Eu nem sabia Que Júnior Tinha levado Maconha Para lá Sabia nada Por causa disso Ele sabendo Dar confusão Depois O cara Era foda Mas foi massa As experiências Imaginando eu Que aquela confusão Foi só Baseada Você imagina Você imagina Mas não foi Foi por causa do Dio Dio Foi de Dio 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 se morrer Plantou a semente Do mal Dio era foda Dio era um cara Claro e evidente Você vê que ele foi aí Por causa disso Muitas famílias O Betão Aproveitando que a gente citou o Pidele Além dessa Dessa Na história que você contou Que a gente falou aqui De Pidele com o fanzine E tal Tem alguma outra História com o Pidele O Pidele também é uma figura Ah Pidele Pidele cara Eu não ia esquecer de você Pidele cara Ele caia na besteira De convidar essa galera do rock Para a casa dele Lá Não Não era nem para casa Era para você ficar Nos bancados Na sexta-feira E a minha pior fase Que eu era assim Bebia e ficava inconsequente Eu sei que teve um show lá Do Chico Antônio Rogério Você lembra disso Pidele acha de chamar Acho que Júnior foi também Acho que Júnior foi Júnior, Carlinhos Eu sei que foi uma galera da porra Que Pidele cara Na sua Elegância Falou assim Eu só peço a vocês Que se comportem Você lembra disso Você vai lembrar disso Não sei se você vai lembrar Eu saio Isso em 96 Caralho 96 Eu olho 96 97 96 Que vocês se comportem Aí que estava lá A nata do sindicato Estava Uns candidatos de esquerda Não sei de onde Lá Aquela candidata prefeita 96 de eleição E ia ter show de Chico Que era o Antônio Rogério Então estava tudo cheio Fidel Foi um abrigo Para conseguir essa mesa Para vocês Foi É tudo de graça Mas se comportem Aí cara Chegou um momento Que Não lembra não Aconteceu um momento Lá Acho que Tocaram Uma música Não sei o que foi Não sei se fui eu Foi Juninho Que falou assim Cara Alguém levantou lá Falou uma merda Não sei o que foi Alguém falou Alguém falou alguma coisa Eu não lembro Assim com exatidão O que aconteceu Mas eu lembro que assim Algum mal entendido Aconteceu Não sei se fui eu Foi Juninho Que levantou na hora E Pô Negócio chato Do caralho Aí pediu lá Um metal Um rock Só que foi E Alguém do sindicato Se ofendeu Aí Você que dá Trazer convidado Para cá Que não tem nada a ver Aí Aí Não fui eu Que trouxe Foi uma coisa assim Não foi na verdade Um mal entendido Gigantesco Foi uma coisa Que aconteceu Foi assim Coisa de um minuto Ou dois Que alguém Se exaltou Ou foi eu Fui Juninho Falou alguma merda Lá Agora só uma música Pô Só toca isso aí Não sei o que Alguma coisa lá E O pessoal E Alguém do lado Do sindicato Falou assim Isso é que dá Trazer gente de fora Não sei o que Aí Aconteceu isso Foi Epidélia Epidélia Figurando Lembra de mais Algum Outra figura Cara Tem Raiz Você tem Lembrança de Raiz Não Raiz assim Raiz eu convivi Muito pouco com o Raiz Que Raiz É Raiz ele era Uma figura imponente Ele sempre Afastava você Eu tinha medo de Raiz Sabia Grande E aí Que a gente sempre Bebia naquele Bar do Caldinho Ali na rua É isso Eu também Então é Então naquela rua Estância com Estância com Capela Eu acho que Tem um bar do Caldinho Ali né Sim Então a galera Do rock and roll Que bebia na Catedral Sempre ia pra ali Agora tinha um Cara na época Que ele Palanca Você conheceu Palanca Ele faleceu Você conheceu Palanca Eu não conheci Palanca Mas ele foi cunhado De Pereira E Pereira Cara Falarmos dele Palanca Palanca Era um cara Muito gente boa Só que Palanca Tinha uma peculiaridade Que era o seguinte Pense um cara Maravilhoso Você conversava Primeira coisa Se você chegar Ele era um cara De cabelo louro Ele pintava o cabelo Todo de louro Ali a Palanca Ele andava Com uma caixinha de fósforo Em vez de palito Cheia de Ropinol Jazepan Gardenal Vale Porra Mas era cheia Cheia E ele dava a galera Dava? Ele dava a galera Ele queria ver a galera louca Aí a gente tinha Ficava na catedral Isso em 93 94 Ficava na catedral Eu trabalhava até 5 da tarde Aí Eu ficava louco assim Pra sair Pra ir pra lá Entendeu, cara? Aí Estagiário do Bandesnei Corria Pra chegar lá 5 e meia 6 horas Porque tinha outro ponto massa Que era a rua 24 horas Que ali era um ponto massa Ainda era A 24 horas Eu lembro que eu venho Na rua 24 horas No centro E eu ia beber de cerveja Assim E aí eu sei Porra Amassam Uma pedinha de Ropinol E eu E eu me assustava Esse cara é drogado O cheiro de Ropinol Uma vez Pronto Foi o show do Red Hunter Do Antônio O Antônio O Antônio O Antônio Aí foi 89 90 Sei lá Eu conheci um cara Que trabalhava numa farmácia Também gostava de rock Aí ele Aí eu dizia assim Arrumpi um negocinho Pra mim Na farmácia do seu tio Aí ele O que é que você quer Aí eu botava no papel Arrumpi um Cartela com 12 Ele trazia Aí Eu lembro que ia ter o show Do Da Red Hunter No Auditório do João Batista Ali O Auditório do João Batista Era todo confortável O balcão showado Bonitinho O bicho só cabia De 100 pessoas só 150 pessoas só No máximo Entendeu E aí O show da Red Hunter Aí Antes do show Ah o show é nove A gente ia seis e meia Aí No fundo do Bom Preço do Siqueira Tinha uns Tinha o Flamenguinho Circulista Que era um basinho Que tinha show ali É tocou lá Ainda tem É Ainda tem Pronto Aquele cara é meu amigo Até hoje O menino Basílio O filho do dono Basílio Basílio é quase meu vizinho Na Amazonas Pronto Eu vou falar desse cara depois Basílio Ontem foi esse a minha Pro rock and roll ali Ele me apresentou bandas Que eu não conhecia Só que Antes do Flamenguinho Tinha um monte de basinho No fundo do Bom Preço E a gente Antes de ir pro show Aí vinha o pessoal do meu bairro Eu E Ricardo E a gente parava no fundo Ali Vamos aquecer pro show E eu Os caras do meu bairro Não gostavam disso Eu Escondido Tinha cartela Aí eu pegava a cartela Pegava dois Botava num papelzinho Enrolava Botava no bolso Era um ritual da porra Pra botar pros caras Não vê Aí chega nesse bar Cara Nesse bar No show Aí Cara Pega aí Quatro show Por favor O cara botou os quatro show Copom bonito Grandão assim Aí Seis, sete mesas lá Aí o cara botou aqui Tá aqui a mesa Do meu lado Aqui Aí eu Os colegas vacilaram aqui E aí botei Os dois dentro do copo Aí aqui Três policiais bebendo Eita porra Tu tá paizando Tu tá paizando Até aí tudo Não me interessa não Aí eu botei Os bichos dentro do copo Só que O diazepam Ele sobe Com a espuma E não desce O roupa Não fica assim Cara Aí Os caras são policiais Já conhecem Né velho Aí tá eu aqui E eu Tá marcando o copo Aqui Conversa lá Com essa Vem eu segurando o copo Não sei o que Os colegas da minha mesa Não vêm Preocupados com os caras Né velho Tá usando droga Você anda com a rede Né velho Não usa droga não Você é meu comprimido É calmante Repare como era Velho Como era a repressão Nos anos 90 Isso foi em 89 90 eu acho Nesse 90 eu acho Janeiro e fevereiro O cara do bar Diz assim Velho Esses caras Estão usando droga Caramba Aí Quando eu vi ele levantar E falar com o cara do balcão Esse cara vai pagar a conta Que ele chegou agora Aí eu peguei Aí peguei meu copo Aí Quando os dois subiram Bateu tudo Um gol Chegou quatro Aí peguei Aí A garrafa E pô Aí Aí o cara Repare Bicho Cara Como era antigamente Velho Eu tô falando de 90 A gente tá em 2024 Você imagina Aí o cara Deu uma vez Assim E ele me deu Tudo bem aí Tudo bem O colega falou Tudo bem Tem mais algum aí Traga outra por favor Aí ele olhou pro meu copo Aí olhou pro copo Olhou pro copo Olhou três, quatro vezes assim Bom Betão Só pra finalizar aqui Tem tanta história Que eu acho que dá pra rolar várias outras histórias Só queria agradecer a você Por estar aqui E compartilhar com a gente A sua experiência aqui No Underground Mais uma vez Mais uma vez muito obrigado Satisfação imensa Cara Eu que agradeço a oportunidade E assim Exaltar mais uma vez Essa sua Atitude De querer Deixar vivo na memória De todo mundo aqui em Sergipe As histórias Do Underground Da música Do Rock and Roll E parabenizar o cara Pela iniciativa Dizer que você é um cara Que O que se falar de você De bom ainda é pouco Diante do que você é Entendeu cara Então parabéns Valeu galera Como de um gadão Valeu pessoal Sigam aí Se inscrevam no canal Curta o vídeo Comentem Faça Suas observações Nos comentários E Até mais Se inscrevam no meu canal